Sim, estamos aqui no Recultura Podcast, esse podcast da plataforma AUR, que está aqui atrás, com esse arroba bonitinho aqui. Eu me chamo Pedro Bom, sou entrevistador, apresentador, comunicador, tudo envolvido com comunicação, estou me envolvendo, sou meio maluco, literalmente. E eu tenho a honra de estar aqui ao lado dela, da minha parceira, da minha amiga, da minha irmã e de uma das comunicadoras mais legais e mais potentes dessa cidade, Marcela Oliveira. Tudo bem, bebê? Tudo bom, Pedro Bom? Salve, salve todo mundo que está aí assistindo o Recultura Podcast, o podcast da plataforma AUR, para a gente falar sobre tudo que está passando aqui na nossa cabeça, sobre sociedade, sobre arte, sobre música e muito mais, porque a gente pensa várias coisas, né, meu amigo Pedro? A gente pensa tanto que não faz sentido guardar só para a gente, então a gente precisa colocar para fora. Então você que está aí desde já, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Recultura Podcast começando, me chamo Marcela Oliveira, diretamente de Realengo para a sua telinha e para os seus ouvidos. Exatamente isso, e por qualquer canal que você esteja ouvindo e vendo esse conteúdo, por favor, segue a gente aí, se inscreve no canal, ativa sininho, se você estiver no Instagram, segue a nossa página, porque a gente precisa cada vez mais se conectar com você. A gente está aqui criando esse tipo de produto, esse tipo de conteúdo para formar rede e comunidade, beleza? E hoje aqui estou realizando um objetivo, que é todos os entrevistados, todos dessa mesa bonita aqui, estamos de óculos, olha que estilo. Muito estilo, vai, pode ser bom. Um deles tem até uma marca de óculos, um deles tem até uma marca de óculos, empreendedor, ele vai falar sobre isso, literalmente, estamos aqui bonitões. E eu tenho a honra de estar aqui, eu sempre falo, não tem como não falar a palavra relevante, né? Eu sou chato com isso, minha diretora sempre dá honra, honra, relevante, os maiores da geração, blá, 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 eu sou um cara muito superlativo mesmo. Mas eu gosto de ser porque tem vários jovens, várias pessoas da minha geração que tem basicamente a minha idade, que vem se destacando através do trampo, através da onda, através da estética e através da defesa de várias pautas legais. E, pô, ter Yuri Marçal e Jennifer Dias aqui hoje ao meu lado e ao lado da Marcele, no Recultura, da Plataforma U, é uma grande honra pra mim, porque eu tenho muita felicidade, muito orgulho da minha própria geração, sabe o que é? Então, Yuri Marçal, ator, comediante, Jennifer Dias, atriz, diretora agora também, fazendo um monte de coisa legal. Cara, uma honra ter vocês aqui. Bom, o prazer é todo nosso, de verdade, uma honra ter vocês. Vocês estão bem, cara? Tô bem, tô bem falando. Tô bem, obrigada pelo convite, fico muito feliz pelo espaço, pela oportunidade, né? É, vida longa pro projeto de vocês, acho importante pra caramba isso aqui. É, e vamos falar! Falar, a gente adora, né? Bora, 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 tô bem. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui também, tenho certeza que vai ser um papo muito legal. E é isso, galera, realmente tem uma marca de óculos, aproveita. Vamos começar já com esse merchan maravilhoso. Merchanzão. Pois bem, aqui a gente gosta de começar do começo. Não só porque começar do começo é importante, pra quem tá assistindo, sabe? Sim, sim. Mas porque a gente entende que o que a gente é hoje é muito reflexo do que a gente já foi, os lugares que a gente já passou, as pessoas que já nos atravessaram. E não dá pra falar de futuro sem falar de passado. Então eu queria que vocês se apresentassem pro público, pra gente, mas pensando também o que que lá atrás te atravessou e fez com que você chegasse artisticamente no lugar que vocês estão hoje, artisticamente, profissionalmente, pessoalmente. Quem é a Jennifer, quem é o Yuri e o que que trazem vocês a este lugar que estão ocupando na sociedade atualmente? Essa é a pergunta pra começar. É, nossa, é coisa aberta. Eu sou de Niterói, eu nasci em Niterói, na Coronel Leôncio, uma favela. De Niterói, eu sou de uma família majoritariamente feminina. Minha mãe me teve com 15 anos, a minha avó teve minha mãe muito nova também, tem quatro filhas, todas essas filhas tiveram filhas mulheres. Então é uma família de mulheres que... Então eu levanto muito essa bandeira. Eu não, quando eu era pequena, nunca pensei em ser atriz, porque eu não via ninguém parecido comigo na TV. Eu achava que não tinha. E minha família é uma família, de fato, muito humilde. Eu lembro que pequenininha nem tinha TV em casa, então assim, ah, sonhar em ser... Não tinha isso. E depois, quando eu cresci, a minha ideia mesmo era ganhar dinheiro pra sair da favela, enfim, pra... Aquela ideia que a gente tem de, ah, vou comprar minha casa, muito comum entre os nossos. Minha mãe sempre me colocou pra fazer esporte. Eu fiz praticamente todos os esportes. Mandava bem? Algum ia bem? Então, parei na ginástica rítmica. Fui federada, competi brasileiro, só que teve uma hora que eu cansei. Falei, ah, gente, não quero mais isso aqui não, cansei disso aqui. Vou fazer uma faculdade. Comecei a fazer faculdade de gestão ambiental. Gente! Ó! É, porque o meu padrasto, um cara incrível, o seu Hernani Ribeiro, que é músico, um cara que minha mãe conheceu, eu ainda tinha uns três aninhos, que eu chamo de pai, o cara que eu chamo de pai hoje. Ele trabalhava num estaleiro. Aí, eu entendi que ali eu ia conseguir um trabalho legal, de repente, ali com ele, né? Só que aí, eu comecei a fazer e vi que não gostava daquilo. Aí, eu falei, eu conversei com ele e falei, cara, eu não tô gostando disso aqui. Aí, ele, não, mantém, daqui a pouco você vai encontrar alguma coisa. Vai indo aí, acabou que eu fui fazer engenharia depois. Aquela mentira que a gente acredita, né? Mantém, daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco a gente vê, fui fazer engenharia, até que chegou um momento que eu fui numa roda de samba com uma prima minha, que era a rainha de bateria, a Dandara, a rainha de bateria da Viradouro, da escola lá de Niterói, que a gente frequentava. E a Regina Caseta tava lá, me viu e falou assim, nossa, como você é samba lindo, como você é carismático, como você... Quer fazer um teste pro Esquenta comigo? Eu falei, é o quê? Esquenta? Vamos, vamos. Só se for agora. E se você sem nenhuma perspectiva de ser atriz e... Zero, zero, assim. Sempre gostei de música, porque o meu padrasto, o seu Hernani, meu pai, é músico, então eu cantava com ele em casa, roda de samba, eu era cantora. Mas assim, tudo no fundo de quintal lá de casa. Mas eu achava que era um hobby, que eu não ia conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Achava isso. Fui fazer esse teste com a Regina, passei. Isso foi em 2012. Eu fazendo engenharia ainda, né, trabalhando numa empresa de assessoria ambiental. Passei pro Esquenta, comecei a trabalhar ali e falei, meu Deus, eu amo isso aqui. Eu... Eu adoro isso aqui. Como que eu faço agora? Eu tenho que ganhar dinheiro pra pagar minhas contas lá em casa, tenho que ajudar minha avó que, enfim, mora na favela. Como que eu faço? Eu largo, eu fico aqui, decidi largar. Comecei a estudar teatro em 2014 na Escola Wolf Maia. E foi assim, o teatro me abriu um mundo de possibilidades. Eu sou uma Jennifer diferente depois do teatro. Eu sempre digo isso pra galera que vem a mim e me pergunta. Ah, o que você acha? Por onde eu começo? Teatro. Vai pro teatro. Faz assim com a cabeça. Sim. De fato, foi onde eu entendi o que eu queria falar e jogar pro mundo enquanto artista mesmo, onde eu entendi que tipo de projeto que eu queria eu, Jennifer. Porque não dá pra gente esperar pelas emissoras ou por outras pessoas fazerem por nós. Então, foi o teatro que me mostrou o que eu precisava colocar no mundo enquanto artista mesmo. Aí, a partir dali, comecei a criar as minhas coisinhas. Criei o Projeto 111, que é um projeto que eu criei com duas amigas incríveis, a Luísa Lorosa e a Lorena Lima, que é um projeto que traz pra cena os artistas que não têm muita oportunidade de mostrar o trabalho. É um projeto incrível, assim, que tá pra voltar esse ano. Aí, depois dos projetos que eu criei por mim, comecei a ser convidada a fazer testes legais. E aí, veio Dandara, veio a novela Novo Mundo, mas tudo a partir de coisas que eu fiz, sabe? Mas, agora, nesse momento que eu me encontro enquanto artista, eu gosto de dizer que as pessoas sempre me perguntam, assim, ai, você acha que a Jennifer vem antes dos trabalhos que você faz? Eu sempre digo que não tem, não existe a possibilidade, não tem como eu encontro uma mulher preta, favelada, vindo de onde eu vim, fazer qualquer personagem, qualquer coisa, sem me colocar na frente, sabe? Sem colocar a minha história na frente, sem colocar a minha avó, a minha mãe, as minhas tias, dentro do contexto, o contexto que for. A gente, literalmente, nunca tá sozinho nesse lugar, né? A gente nunca tá sozinho, aí também vem o candomblé, né? O candomblé, na minha vida, entrou há cinco anos, também aprendi um monte de coisas, a me respeitar, a me valorizar enquanto pessoa também, a bater minha cabeça mesmo. Pode crer. E eu acho que é isso, tô nesse momento. Obrigada. Yuri Marçal. E Yuri Marçal. Óbvio que eu já esqueci a pergunta. E era uma breve apresentação. Exatamente, tá? Prestando atenção aqui no que a gente tava falando. Mas... Então, basicamente, eu... Vim de uma família, venho de uma família, até hoje, é muito engraçada, sempre foi muito engraçada, e a gente sempre usou a comédia pra tudo, assim, independente de qual momento fosse e tal, triste ou um momento raivoso, ou um momento feliz mesmo, de festa, a gente sempre usou a comédia pra tudo. E eu estudava, na época, na mesma... na escola com os amigos, a gente já fazia brincadeiras, números de comédia e tudo mais. Eu saí da escola, comecei a cursar direito, e... Eu sempre tive na minha cabeça, tipo, caraca, como pode ter tanta gente, que é realmente muita gente, muito engraçada na minha família, e ninguém ganhar dinheiro com isso, sabe? Pode crer. Tipo, caraca, aí foi quando começou o mundo stand-up no Brasil e tal, eu comecei a acompanhar aqui e lá fora. Sei lá, 2009 ali, comédia em pé, aquela época? Isso, isso, 2008, 2007, mais ou menos ali, pode crer. E aí eu comecei a acompanhar e tal, comecei a... nessa época eu já tinha terminado a escola, ali pra 2010, 2011, comecei a fazer a faculdade de direito. E paralelamente descobri esse curso também, que foi a escola que eu vou filmar e tal, e fui fazer... É, a gente se conheceu lá, desculpa, interromper a aula. Ah, vocês se conhecem, né? Sim, bom ponto. E aí a gente, eu comecei a cursar, nem esperava que eu ia começar a cursar, tinha todo um teste, toda uma parada elaborada pra fazer antes, aí eu comecei a cursar e tudo que eu fazia, embora, né, seja ator e tal, pra parte do drama e pra qualquer outro gênero do audiovisual, mas era muito voltada com a média também, que é a minha paixão da minha vida. Sim. E aí eu comecei a ver que as pessoas também estavam comprando aquela ideia e tava tudo dando certo, e a galera curtindo e achando engraçado. Então, me formei, e aí em 2016, na mesma semana que eu me formei como ator, comecei a fazer stand-up, comecei a fazer comédia, e aí, né, começando a ir pra São Paulo, testar esse material, tá, até que os vídeos foram começando a viralizar, e eu comecei a perceber que, tipo, tinha, eu nunca pensei que, ah, ia ter um público que ia comprar essa ideia de eu fazer piada, por exemplo, sobre ser preto, em primeira pessoa, sabe, sem o lado da observação de terceira pessoa, né, tipo, ah, piada, é o que eu assisto, é basicamente falando. Então, tipo, e aí a galera começou a viralizar, comecei a perceber que tinha gente gostando daquela ideia, comecei a jogar mais daquilo ali, de outras piadas que eu já tinha sobre aquela temática, sobre ser macumbeiro também, etc. E tal. Te estimulou, né? Sim, sim, sim. E aí, enfim, o resto é o que tá acontecendo agora. O resto é a história. É legal também entender, eu não sabia desse ponto, que vocês se conhecem na escola de teatro do Wolfmeyer. Sim, a gente... Mas vocês se conhecem e já se dão bem, ou fica uma situação... Não, ainda bem que você pergunte... Se conversar, que graçinha... Eu vou, dá licença... Eu vou levantar e vou embora. Posso falar? Conta a história. Então, eu vou contar. Interessatíssimo. Quando a gente se conheceu, eu era... Eu namorava com uma outra pessoa e o Yuri também, tava num outro relacionamento. Só que, tipo assim, ele não me olhava. Não me olhava. Eu falava com ele, oi, tudo bem? Pô, o seu trabalho é incrível. Eu assisti uma peça dele lá na escola. Não falo com o moleque quando tô namorando, parceiro. Eu falo. Não dou bom dia. Bom dia é sério, né? Seu trabalho é incrível. Sem mostrar o dente. É porque, assim, na escola tinham poucos negros. Então, eu queria fazer essa amizade. Eu queria, né? Envalidar com outro negro do rei. Envalidar com outro negro. Só tinha a Luísa, que era minha amiga, que era uma amiga. Tinha três, quatro. Eu e ele, a Luísa. 600 alunos. E o Yuri não me olhava. Ele não fazia. Eu ficava assim. Ou ele me odeia, realmente. Tipo, eu sou uma péssima pessoa. Ele me odeia. Eu olhei o meu trabalho, porque eu já fiz algumas coisas e ele nunca me fala nada, sabe? Porque eu tinha vontade. Tem um terceiro ponto que você achava também. Pode falar. Que eu tenho um bom contraponto pra isso. Ela achava que eu não olhava pra ela porque era gay, pô. O autoestima da pessoa. Eu também. Autoestima. Tipo assim, como assim ele não me olha? Ele só pode não gostar, então. Não. Não, mas eu achava que você não gostava de mim. Era o principal. Eu falava, cara, esse menino me odeia. Porque ele não... Eu falo com ele, ele vira a cara. Era assim que ele fazia. Caralho, Yuri. Que isso. Pô, Yuri, tá difícil de te defender, cara. Era assim. Eu falava. Namorando, eu não cumprimento, irmão. Falar bom dia, eu faço assim, ó. Pois é. Aí passou. É que eu sou muito tímido. Tipo, real é essa, tá ligado? Eu sou muito tímido, real. Então, tipo, até quando isso no show, a primeira vez que eu a vi, eu falei com essa amiga nossa comum com a Luísa, eu fiquei muito paralisado. E aí, quando essa pessoa vem falar com você, você fala assim, caralho, que mulher linda, não sei o que. Essa pessoa vem falar com você, tu fica meio, sei lá, 21 anos que eu tinha na época. Tu fica meio paralisado, assim. E aí, como é que reage agora? E aí, ah, tudo bom. Ok. Então, tipo, eu sou realmente até hoje muito tímido. Naquela época era muito mais, entendeu? Você nem falava tudo bom, cara. Você nem falava nada. Então, é esse o quarto ponto, né? Ele me quer. Você não chegou a pensar, mas podia ter sido esse. Sim, sim. Entendido. Ok. É, não parecia isso, mas... E aí, depois, eu saí da escola, né? Você saiu antes de mim? Não, fiquei até o final. Não, me formei naquela época. Não, eu me formei também, mas quem me formou antes? Foi você, né? Foi eu, com certeza. E ele se formou, e depois, enfim, vida que segue, terminei, ele terminou também. Minha irmã, Nicole Ribeiro, fãzona do Yuri Marçal. Aí, eu fui ver quem era esse Yuri Marçal, que é minha irmã, era tão fã. Aí, você é o quê? A gente tem que ir no show do Yuri. Aí, eu olhei e falei... Esse garoto não gosta. Aí, eu falei pra ela, pô, eu conheço esse menino. Ele estudou na mesma escola que eu, mas ele não gosta de mim. Ele não... Na escola, ele já não gostava. Então, assim, eu não posso te ajudar. Não posso nem falar com ele, de repente, conseguir, pra gente ir no show. Ela, não, por favor, vamos comprar esse negócio. Eu falei assim, tá bom, Nicole, vamos lá. Aí, do nada, bonito, me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem, tipo... Do nada. Do nada. Pô, e aí, nega? Tudo bem? Eu, eu... Mandou essa mesmo no direct. Pô, vai ter o meu show no Vivo Rio. Eu falei, Nicole, olha aqui. Você não vai acreditar. O Yuri me mandou mensagem, me mandando pro show. Ela falou, vamos, por favor, vamos, por favor. Eu falei, vamos, com certeza. Fui no show do Yuri. Quando eu vi o menino no palco, bateu assim, sabe? Falei, meu Deus. Que menino incrível. O que ele fala é muito importante. Aí, já deu um negocinho, né? Eu falei, interessante. Vou fazer ele gostar de mim. Interessante. Eu gostava, né? Interessante. Vamos ver, vamos ver. Fui, falei com ele no camarim. Depois a gente começou a... Agora a gente tatuou bem. Agora ele ficou... Ficou mais ou menos, assim. Foi mais ou menos. Foi mais pra mais do que pra menos. Aí eu, ah, tá. Vamos vendo, vamos vendo. Aí a gente conversando. Só que ele mandava umas coisas de cantada muito ruim. Humor, né? Ruim. Mas assim, ruim. Comédia. É porque... Não, ele não tinha atitude. Eu sempre fui uma pessoa de falar, de chegar e falar. Eu sou uma pessoa comunicativa. Eu gosto. E o Yuri meio que... Eu falava com ele. Eu falava, mano. Esse menino não dá. Fala com as minhas amigas. Não vai rolar, galera. Não vai rolar. O Yuri não... Até que um dia, ele falou assim. Então, você vai no aniversário da Kézia? Kézia está-se, nossa irmã. Kézia está-se, nossa... Beijo, Kézia. Beijo, Kézia. Amiga, irmã maravilhosa. Kézia, amo você. Eu falei assim, vou sim. Já tava doido pra, né? Dar um passo a mais. E aí, ele falou, eu também vou. Quero falar com você. Lá. Aí, eu... Beleza. Cheguei na festa. Cheguei e falei, e aí? Quer falar o que comigo? Não é essa história que ele conta no especial dele. Aí, ele conta outra coisa. Conta uma outra... Conta a versão dele. Que é a versão verdadeira. Que é a versão totalmente errada. É uma coisa que ele criou. Senhoras e senhores, a gente tem aqui a versão de Jennifer, hein? Isso é muito importante. Põe atenção. Aí, eu falei, e aí? O que você quer falar comigo? O que você quer? Aí, ele... Peraí que eu vou ali beber um negócio. Ele foi. Aí, bebeu catuaba. Bebeu uma garrafa de... A famosa catuaba, velho. Catuaba. Essa época, né? Meu Deus. E eu lá. Um momento. E eu lá, gente, esse menino... Aí, ele... Já tomei. Vamos lá. Aí, eu... Vamos. Aí, sentamos no sofazinho da casa lá da festa. Aí, eu... E aí? O que que tu tem pra mim falar? O que que tu tens? Aí, ele... Não, porque desde o voo eu ficava meio sem jeito de falar com você. Porque eu te achava uma mulher, não sei o que é. Olha a catuaba ajudando aí a timidez do cara a se apagar. Um beijo pra catuaba. Valeu, catuaba. Aí, eu... Ahn. Aí, ele... Não, e aí eu... Pô, que sempre quis muito ficar com você. Gente, desculpa, eu te trompeio. Não, calma. Que isso? Fala. Defensiva. Você realmente acredita nessa versão ou é só pelo entretenimento? Não, é verdade. É só pra galera... Ah, galera rir. Que não corte. Não é engraçado. Isso não é engraçado. Nossa, tudo bem. É verdade. Até porque não é engraçado. Sabe que eu sou a favor do entretenimento. Mas não, a gente fala na catuaba. Pera aí. É. É a catuaba, a declaração... É um bom roteiro, é um bom roteiro. Pode ir. Não, é verdade. Você conta lá a sua história engraçada. O futuro vai ser do caralho. Não, para. A galera assistindo audiovisual. E aí eu ali só escutando, não sei o que. E aí eu queria ficar com você. Aí falou. Ah, não, porque eu queria ficar com você. Aí eu. Mas me contaram que você vai ficando com uma outra garota aí. Já fui. Que caralho. Tu meteu essa bronca mesmo? Na hora. Na hora. Coerente. Não pode ser promiscuo. Na hora. Correto. Solteiro. Solteiro não pode, porra. Não pode ser. Prossiga, prossiga, prossiga. Falei, não, mas tu quer ficar comigo, não sei o que. Mas tá ficando com não sei quem. Aí eu falei o nome. Ele falou assim, que isso? Você acha que eu faria isso? Seria capaz? Eu falei, acho. Não, peraí. Conta a versão real. Você falou assim, você quer ficar comigo? Tá, tá, tá. Beleza. Aí passou um tempo e você falou assim, pô. Mas eu fiquei sabendo que você está namorando a fulana. Isso, namorando. E eu não estava. Ficando, beleza. Eu podia falar. Fiquei com ela mesmo. Falei que estava namorando. Falei, não, pô. Não estou namorando com ela. Até porque você estivesse namorando, não ia estar falando isso com você aqui agora. Aí eu falei, estaria sim, porque estaria. Já passei por isso outras vezes. Não me venha com essa. Mas você sabe que eu tenho uma teoria sobre isso, né? Não me venha com essa. Você sabe que eu tenho uma teoria sobre isso. Segura, segura que você vai contar. Não, segura, segura. Aí você vai fazer a defesa. É, a trébica, a trébica. Aí eu falei, não, mas a fonte é muito boa. A pessoa não ia errar, não sei o que. Aí ele falou assim, não estou. Confia, não estou. Falei, ah. Vou ali, vamos dar uma volta. Vamos dançar, vou procurar saber melhor. Aí a gente dispersou. E aí eu pensei bem e falei assim, ah, falou que não está, também não estou fazendo nada, estamos aqui, né? Ou seja, a Catuaba venceu. Catuaba venceu. Ela sempre me atende, ah, não estou aqui, não é sem fazer nada. Ah, vou fazer aquela caridade. Não, 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 não era isso. Era tipo, eu sempre fui muito difícil. Ah, o Yuri vai discordar. Mas, ele vai, na hora que ele... E eu queria fazer as coisas direitinho. Falei, cara, se o cara está namorando, como eu vou ficar com o cara namorando, entendeu? Não vou dar esse vacilo com a mina. Mas você literalmente acreditou que ele estava namorando? Ele falou que não estava. Ele falou que não estava, mas aí eu fiquei naquela porra, a pessoa falou que estava. Será que eu acredito nele? Que o homem mente, né? É, entendeu? Aquelas coisas. Olha, calma. Às vezes, não sempre, mas de vez em quando. Nem todo homem. Aí, ó, muitas vezes, né? E aí, eu pensei bem. Aí, tomei também o negócio. Falei, ah, vou tomar aqui, né? Tô aqui na festa, vou tomar. E aí, do nada, ele falou assim, tem que ir embora. Do nada. Aí, eu, oxe, agora que tu vai embora, vai embora sim? Ele falou assim, ah, eu tenho um show daqui a pouco. Eu falei, tá bom, te levo no barquinho. Porque lá era na Ilha da Gigóia. Falei, te levo no barquinho, então, vou te acompanhar. Acompanhei o Yuri até o barquinho. Tô crente que ele ia me dar, né? Sei lá. E aí, vamos agora? E aí, pensou? Nada, o menino veio pra me dar um beijo aqui, ó. Cara, você mente. Mas, assim, ao vivo também. Aí, eu dei uma ajudada. Eu falei assim, pô, bom trabalho. Agora com isso, gente. Tá na Globo. Agora com isso. Vira aqui, vamos encenar. Vamos encenar. Aí, vamos encenar. Entretenimento, Yuri. Entretenimento, entretenimento. É, eu era entretenimento. É, aí ele falou assim, vou. Eu falei, ah, então tá bom. Ele veio aqui, ó. Já foi fazer. Na trave? Aqui, aí eu. Respeitoso, né? O rapaz respeitoso. Concordou, viu? É, tá certo. Boa noite. Aí, já te peguei aqui, né? Cara, isso é muito mentira. Tipo assim, só disso. Boa noite. É muito mentira mesmo? Não, é muito mentira. Não me chava de 0 a 10, é mentira quanto? A última parte é 2. Para, cara. Eu te dei um beijo, aí tu foi embora. Tanto que o Tiago também estava. Ele viu esse momento. Tiago, Tiago, vou te perguntar. Provas. Pode ser. Tem demônias. E aí, dei um beijo no Yuri. Ele foi embora e falei, nossa, menino beija bem. Eu juro, eu fiquei assim, cara, menino beija bem. Acabou. Agora, tô muito apaixonada. E a história, e a história conta. E a história... E aí, daí, daí pra frente. E aí, daí, daí pra frente. E aí, continuou. Não, aí tem uma riqueza de detalhes, né? Depois, casa do Luciano Huck, umas coisas assim. Yuri Marçal, conte sua versão. Da catuaba pra frente, por favor. Da catuaba. Da catuaba pra frente. Não, porque tem uns detalhes importantes antes, mas eu posso resumir. Que, tipo, basicamente, sim. A gente se conheceu, voou, tal, as coisas todas. Tinha relacionamentos, paralelos, né? Ela com outra pessoa, eu com outra pessoa, ok. Tem um detalhe do review em Salvador que você não contou, mas eu vou poupar esse. Vou deixar pra gente contar mais pra frente. Ah, pronto. Se for um detalhe bom, pode passar. Se for importante pra história, por favor. Não, tipo, básico, resumidamente, eu fui pra Salvador na intenção de pegar ela. E ela estava com uma... Enfim. E aí, ela foi com outras intenções pra Salvador, basicamente. Mas você já sabia? Você já sabia? Não, óbvio que não. Não, óbvio que não. Que a própria... De novo. Entendeu, não avisou. Não, peraí, 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 ó. Obrigada. Avisou que ia nessa intenção. Não, porque não. Porque se não avisar, não conta. Tem que avisar. Não ia adiantar nada, tá? Mas assim, a própria Kézia tinha falado, pô, a Jennifer vai ficar na mesma casa que a gente. Falei, pô, ela vai estar na mesma casa que a gente uma semana? Eu tenho que ser muito merda pra em nenhum momento eu falar o meu interesse de muito tempo pra ela. Sim, sim, sim. Não ficou na mesma casa. E aí, passou alguns meses, a gente já trocando ideia pela internet, não sei o que, aí teve esse show no Vivo Rio. Aí, a partir dali, realmente começou a rolar um flerte, que eu nem entendia como flerte, mas começou a rolar esse flerte. Teve aí, rolou, teve aniversário da Kézia, eu cheguei, falei, caralho, vou falar. Eu não ia, não ia porque eu não sei desenrolar pessoalmente, né, ligado? E eu também fiquei muito lá no receio de, porra, ela vai falar um não na minha cara e vai acabar com a minha noite, entendeu? Tudo que daria certo é acabar ali. É, a partir do momento, eu realmente tinha muitos anos que eu tinha vontade de ficar com a Jennifer. Então, a partir do momento que ela fala não, é real. Sim. A partir do momento que ela chegou e falou não, beleza, todos esses oito anos aqui, sei lá, seis anos, acabou. E aí, eu cheguei e falei, ah, meu irmão, vou falar e vou falar, não tem jeito. E aí, a gente começou a trocar ideia, eu comecei a explicar de uma forma porca, caralho, porque eu tinha vontade de ficar com ela, ela super evasiva, não respondeu. Eu falei, beleza, a gente continuou curtindo a noite ali. E aí, nesse momento, eu falo que eu realmente tinha que ir embora, eu tinha gravação, caralho, ia viajar. Ela falou, não, vou contigo até ali. E aí, veio a dúvida do, porra, será que ela tá interessada? Ou será que ela só realmente quer, tipo, ah, vou te dar um prêmio de consolação e vou te acompanhar até o... Exatamente. Já que a gente não vai ficar, entendeu? E aí, começam as mentiras da sujeitinha do meu lado aqui. Pô, tô mentindo na minha frente, tô bolado. E aí, ela vai, eu falei, porra, então vou tentar, entendeu? Tava já naquela, tipo, timidez do medo do não. Eu falei, vou tentar, já estamos aqui, ela já veio comigo até aqui. O clima tava meio que propenso também, tá ligado? Escurinho, ilha, lá, 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 lá. Aí, eu, meu amigo, tomei a iniciativa por tal do beijo. Ela entende que não, porque, ah, ele tentou me beijar, que não, porra. Não ia te cumprimentar, falava, oi, tudo bom? Tô indo embora. Porra, não. E aí, eu tentei beijar, e o caralho, a gente ficou nesse momento. E, pai, eu já saí com a parada de... Caralho, é agora. Sabe, tipo, o, acho que o pior, o tão importante quanto o não, né? Era o, cara, rolou. Agora, pô, rolou. Rolou, foi bom, bateu, tipo, furou. E aí, vem o medo, eu até falo sobre isso no show, o medo do... Pô, eu quero de novo, mas eu tô com medo dela. Falar, tipo, acabou, irmão. Tinha feito, opa, eu saí com a vida lá, mete o teu pé, pô. Acabou, é isso. Era só um beijo. Não tinha, é, mano. Não tinha o timing de você chegar pra pessoa e falar, pô, quero ficar contigo de novo. E aí, mas aí a gente começou a sair junto, começou a passar por aí. Aí eu te mandei uma mensagem, conta. Sim, sim, sim. Você mandou a mensagem. Conta, conta. Não, foi, foi ter visto, teve isso mesmo, teve isso mesmo. Ela mandou, ela que mandou a mensagem, tava dizendo que gostou do beijo. Opa, tem uma abertura aí, dá um beijo de novo e tal. Mas, assim, em minha defesa, eu queria falar outra coisa também. Ah, pronto. Sobre as cantadas no índice. Era um propositaz, pô. Nossa senhora. A gente usava a comédia ao meu favor. A única coisa que eu tenho na minha vida é a comédia, Jennifer. Eu tinha que usar aquilo, eu só tinha aquilo ali. Mas não tava assim, o favor, tava... Não era engraçado? Era ruim, não, não era engraçado. Mas era engraçado. Causou algum sentimento nela, não causou? Alguma coisa causou. Alguma coisa causou. Ela pegou ali e falou, tipo, cara, isso é ruim, tô aqui, aqui, ó. Mostrou a dentinha, isso é muito ruim. Não, não era assim, era tipo, eu ligava pra Fê, era Fê Paz Leme, que era muito minha amiga na época. Eu falava, cara, não vai rolar com o Yuri. Não vai rolar com o menino. Pô, eu tava esperando eu chegar de principinho, de cavalo na tua casa, pra te buscar. Não, pô, é piada. Mudando a voz, né? Mudando a voz. E não imaginavam como ia se desdobrar essa história aí, né? Não, eu zero, eu zero, eu zero. Pra mim, a gente ficou, sei lá, talvez mais uma vez, ficar... Sabe aquele, a pessoa que você ficou uma vez, aí tá no mesmo evento, aí tu, opa, tá no mesmo evento, será que rola de novo? Ia ser uma coisa mais por esse caminho mesmo. Sim. Entendeu? A gente ficou se falando, aí eu fui morar em São Paulo, né? Sim, 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 sim. E aí, demorou a engrenar um pouco, né? Porque ficou essa coisa de... Não. Sim, eu... Ah, outra coisa também. Zero, zero difícil. Zero difícil. Zero. Então assim, não tem problema. Não botou nenhuma bronca, não botou nenhuma barreira. É, mas tipo... É, tá tudo certo também. É, tá tudo certo. Queria, queria, meu parceiro. Não tem pra onde ir. Mas, não. Foi não, tá? Não, foi difícil, foi difícil a gente conseguir... Não, não, foi não, que bom por isso. Dar um passe depois do beijo. Cara, se dá uma preguiça, né, cara? Dá, não, se dá uma preguiça. Dá uma preguiça. Sabe, começa a dificultar as coisas simples. Não, eu não dificulto, mas dar o beijo é difícil. Foi não, tá? Encontrar pra dar o beijo é difícil. Foi não, foi. Foi sim, meu amor. Não tem problema. É, tá falando pra todo mundo que eu sou a pessoa. Entendemos, entendemos. Não foi na década de 80, não, cara, não tem problema. Gente, muito tranquilo que foi. Muito tranquilo. Muito tranquilo que foi, muito bom. Mas, olha só, aproveitando, amei o momento fofoca. Achei tudo. Achei bom demais. Mas, a gente tava falando do começo, de onde começa, pra onde vai, etc. E o senhor Yuri pulou a conversa pra parte da fofoca. Foi mal, desculpa. Mas, estamos aqui interessadíssimos em saber quem é Yuri Marçal, pra onde Yuri Marçal vai, aonde Yuri Marçal começa, como é que é essa história aí? Ah, cara, Yuri Marçal, é isso. Meu tipo, basicamente, é isso que eu falei, vem muito da minha referência de família, sabe? Tipo, hoje em dia eu trabalho com as pessoas da minha família e eu falo que até facilita o meu trabalho, porque o meu trabalho vem muito da minha família e tá ali o tempo todo comigo, né? O teu roteiro vem muito de lá? É. Tipo, as histórias da minha família, com meus filhos, hoje em dia, né? Minhas tias que são muito engraçadas e tal, meus primos. Então, tá todo mundo ali meio que trabalhando junto, tá todo mundo viajando junto, tenho dois primos na minha equipe e tal, então tipo, tá o tempo todo isso vivo, porque desde criança mesmo sempre foi essa referência cômica que eu tenho dele, as coisas de piada, de coisas engraçadas que eu levava pra escola, vinha também. Mas vem cá, mas você sempre se destacou como comediante dentro da sua família ou tipo assim, você era mais um... Não, sério, sou a pessoa mais sem graça da minha família. Sou a pessoa mais sem graça, disparado assim da minha família. Tipo assim, tá num jantar, sei lá, domingo... Não, eu sou o espectador. Tu é o cara que faz. E o Léo não fala. E o Léo não fala. É, eu sou o espectador, sempre, sempre. Ainda mais hoje, como comediante, eu viro só fofoqueiro, realmente. É que tu fica só absorvendo. É, é. Então, tipo, eles já até sabem, eles falam aí, Léo vai levar essa porra dessa história pro palco e tal, não sei o que. Agora, teve o Dia dos Pais e o tempo todo eu tava, obviamente, curtindo, brincando, sonhando com as minhas crianças e tal. Mas a gente juntou todo mundo lá e, pô, só ouço, só ouço. Eu sou, realmente, o pessoal mais sem graça da minha família, assim. Todo mundo, minhas tias, minhas primas, meus primos, são muito engraçados. Então, eu não... É, só pontuação, piadas pontuais. Eu faço uma aqui, daqui a quatro horas eu faço outra, daqui a... E causou um choque na sua família quando eles te viram na persona comediante em cima do palco? É, 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 sim e não. Não, porque como eles sabem que todo mundo é meio que muito fã de comédia, é, ele causou esse espanto, por exemplo, pra minha mãe e tal, até hoje ela fala disso, conta da timidez. Não tá assim, cara, o Yuri, ele é muito tímido. Ninguém na minha família é tímido, né, sabe? É, é, os meus filhos que tão pouco agora, né, genética, não tem pra onde ir, mas ninguém na minha família é. Então, tipo, o espanto é maior desse, cara. A pessoa mais tímida da família foi a pessoa que, que é, a pessoa que sobe no palco e conta piada, que, pô, dá o ação e ele conta piada e tal nos vídeos e tal. Então tem essa parte do espanto, mas a parte de, de, disso, de ser engraçado, de levar as coisas pra, pra, pro lado da comédia, não. Sim, sim, bom ponto. E Jennifer, quando você, eu não sei se você faz malhação quando você se forma na escola ou se você ainda tava no meio, não, não... Não, já tinha terminado. Já tinha terminado? Já tinha terminado, malhação foi... Já tinha terminado, já tinha passado Esquenta também, né? Não, Esquenta, passou, Esquenta, Esquenta acabou, e aí eu já tava meio, pô, agora eu queria fazer, não sei, queria fazer mais teatro, queria fazer filme, novela, já tava numa outra energia quando o Esquenta acabou. Sim, sim, sim. É, o Esquenta acabou no final do curso, foi em 2015, 2016, ali. Ah, legal que você conseguiu ir com os dois, né, Esquenta e o curso, né? Foi. Entendi. Tava ali no Esquenta e no curso ao mesmo tempo, e aí quando o Esquenta acabou, tava no final do curso também. E aí eu fui fazer... Eu fui convidada pra fazer parte de uma trupe de teatro dentro da Globo, que chamava Trupe Sena, foi a primeira trupe de teatro. Foi ótimo pra mim porque foi uma trupe interna, então todos os produtores me viram, os diretores, só, foi pra galera de dentro. Depois dali, eu comecei a fazer teste também na casa, mas umas coisas muito distantes, assim. Aí veio o Projeto 111, fiquei um tempo assim sem trabalhar, veio o Projeto 111, e aí no meio do projeto, acho que foi 2017, enquanto eu tava fazendo o projeto, me convidaram pra fazer um teste. Só que eu já tinha 27 anos, né? E eu falava, meu Deus, nunca que eu vou passar pra malhação com uma galera de 16, 17 anos fazendo, só que no vídeo eu imprimo jovem, bem jovem. E eu fui com tudo pra esse teste, falei, não quero saber. Ninguém diz que ela tem 36, né? Ridícula. 31. Tá com 31, 91. É. Também. Tá com quantos anos? 29. Fala a verdade, cara. 29. Eu pareci ser mais velho, eu fiquei mal. Tu é 29 mesmo? Boca mesmo. Fica a boca, metade. Então é 93? Sim. Caralho, sabia não. Tá bem, cara. Nunca mais ouvei. Eu nem ri que era pra não imprimir apoio. Continua, continua, Jennifer. E aí me convidaram pra fazer esse teste, pra fazer Dandara, eu falei, gente, eu preciso fazer essa personagem. A Dandara foi assim, divisor de águas, abriu muitas portas pra mim. Total. Era uma das protagonistas, né? Mesmo entrando depois, tinha muita fala, tinha muita voz, era uma personagem importante. Marcava muita coisa, né? De ir pra rede, de algumas falas, de destaque, assim, começou a aparecer nos lugares. Exato. Muito mais. Exato. É, e marca o momento da malhação, desculpa, nega. De a Globo e a, enfim, as próprias novelas começarem a posicionar umas pautas em si, né? Exatamente. Bem naquele início mesmo, né? Bem naquele início mesmo, né? Foi, e era... É engraçado que fala-se bem no início como se fosse há 15 anos atrás. Não, foi um longo tempo. 4, 5 anos, se ligou. Tem muito pouco tempo e... A Dandara tem muita coisa da Jennifer, e a Jennifer tem muita coisa da Dandara, e muita coisa de vários primos, muita coisa de um monte de gente da minha família. Então, foi muito importante pra mim fazer essa personagem. Fui muito feliz. E aí, depois disso, começaram a vir trabalhos atrás de trabalho. Fui convidada pra fazer a Kátia, que era um personagem de Ricos de Amor, que era uma personagem zero estereotipada, era uma médica preta e que casava no filme. Não era uma personagem grande, mas pra mim foi muito importante também estar nesse lugar. Sim. E aí, depois, eu fiz Segunda Chamada, que é uma série que eu amo. Cara, essa série é incrível, cara. Uma série muito boa. Uma série muito boa. E eu lembro que quando me convidaram pra fazer esse teste, eu literalmente não dormi, porque eu sou obcecada. E o Iri sabe, quando tem um teste pra fazer, eu não faço nada, eu fico ali. E quando me convidaram pra fazer Antônio, eu falei, cara, eu tenho que passar nesse teste de qualquer jeito. Ô, Jennifer, tem um ponto importante que é... Esses momentos, pra mim, são muito importantes, né? Qual foi a sua percepção quando você pisou pela primeira vez no set ali de malhação, assim, só que eu, tipo... Enxergando tudo aquilo ali que tava acontecendo. Óbvio, todas as questões que a gente sabe quais são, mas qual foi a sua percepção ali quando você chegou? Primeiro tinha uma coisa de alerta, muito grande, de cara, não posso errar. Por mais que seja a minha primeira vez, não sei o quê, eu não posso errar. Tinha uma pressão muito grande, eu lembro, assim, nitidamente... Mestre, tu não acha que tá até hoje, não? Até hoje. Mas aí eu vou chegar nesse ponto. Mas ali era mais forte. Tipo, não posso errar, tem que estar muito atento a tudo, tem que aprender, ao mesmo tempo tem que absorver isso aqui, já pra levar pros outros lugares e pra falar pras minhas amigas, atrizes, pra eles compartilhar isso aqui, pra dizer como que é, não sei o quê. Aí a gente passa por várias coisas, né? Desde de luz, de prestar atenção, tipo, cara, será que ele tá usando uma luz boa aqui, e a maquiagem, será que ela tá, sabe, usando uma luz... Tem que ter o dobro de atenção. O dobro, é, eu acho que o número um foi a atenção em tudo, a atenção... Será que, é, eu tô... Será que essa fala, essa intenção aqui é certa, é boa, não só pra Dandara, mas pra todo mundo, sabe? Pra todos os telespectadores pretos, eu tinha que prestar muita atenção a cada passo. Então acho que isso atrapalhou o trabalho, eu virei o cara que entrevista. Eu tenho essa mania, eu tenho essa mania. Desculpa, gente. Não, mas é isso mesmo, pode continuar. Pode perguntar, tá, por favor. Tá, acha que isso atrapalhou, tipo, tá o tempo todo alerta? Cara, atrapalha um pouco, não tem como dizer que não, sabe? Porque não é como com os meus amigos brancos que chegam lá, fazem o trabalho, e tá tudo certo. Óbvio que não, se eu tenho que tá mais atenta do que o normal, isso vai atrapalhar um pouco. Mas o bagulho é muito louco nesse lugar, sou repetitivo, desculpa, gente, porque eu falo isso direto. Eu tenho uma grande inveja, assim, dos brancos da minha geração e qualquer outro tipo de branco que esteja nesse mercado criativo, que é o cara só trabalha, tá ligado? O cara só chega e simplesmente trabalha, faz o dele, fica ali no set ali, faz o feijão com arroz e vai embora pra casa, porque ele sabe que se ele fizer o mínimo, ele vai ter outras 5, 10, 15 oportunidades, tá ligado? E naturalmente o cara vai ficar bom naquele bagulho, porque o cara tá fazendo sempre. É o direito de errar, né? É, tentativa e erro que a gente constantemente fala. Só que esse lugar da pressão e esse lugar de você sempre chegar nos lugares carregando milhões de pessoas e histórias e passados, é foda você lidar com isso às vezes, tá ligado? É muito, é muito, é muito foda. Isso aconteceu comigo só essa semana, né, que eu gravei lá, cheguei em casa falando do diretor lá, que eu não fui bem na cena, foi essa semana. Que aconteceu o rolê que o Yuri fez o vídeo, de Renza, que não tava a minha foto no Google e nem no, adoro cinema, e aquilo mexeu muito comigo. Eu sou uma pessoa muito discreta, é muito mesmo, o Yuri sabe. Eu foco no trabalho, eu quero entregar, eu quero fazer da melhor forma possível, porque é isso, eu não quero errar, eu não gosto de errar. E é até ruim um pouco às vezes, mas assim, eu me pressiono muito, mas eu não gosto de errar. E aconteceu isso, eu fiquei muito mexida com isso tudo, recebi várias mensagens positivas e negativas. Tem muita gente que, a nossa galera, óbvio, fala isso mesmo, tem que falar, não sei o que, mas eu recebo muito hate também, do tipo, ah, mimizenta, que não sei o que, tá falando. Ah, isso deve ser o pior de tudo, né? Nossa, chato, porque a gente sabe que a gente tá certo, entende? E eu também tinha acabado de ir no Serginho, falei, levantei a bandeira do sertanejo e falei que senti a falta de ver sertanejo preto na cena, agora, 2022, tô falando de agora. E eu tô fazendo uma crítica à mídia, porque eu sei que tem sertanejo preto aberto aí tentando chegar, entendeu? Talentosos. Inclusive, eu falo direto com as irmãs Barbosa, que são duas irmãs gêmeas maravilhosas, que cantam o sertanejo, mas que não tem projeção e que sofrem racismo pra caramba nesse meio. E toda vez que eu falo isso, que eu sinto falta de ver sertanejo preto, eu tô falando de 2022, porque eu sei que teve o Rick, do Rick Renner, eu sei que teve o João, do João Paulo Daniel, eu sei de um monte que vieram. Mas e agora? Onde que eles estão? E aí também veio uma galera de sertanejo, como assim você não vê, você quer falar? E eu falei, galera, eu como artista, eu preciso fazer isso. Eu preciso, de alguma forma, fazer com que isso se movimente e dar luz pra esse tema também, né? E isso mexeu muito comigo essa semana, esse monte de informação. Deve estar sendo uma semana de um turbilhão, né? É muito cansativa. É muito cansativo. Muito cansativo. Porque não dá pra eu só fazer o meu trabalho, entendeu? Eu tenho que lidar com um monte de coisas. E eu tô fazendo uma série em São Paulo, que é uma série, não posso dar detalhes, mas é uma série incrível, que conta a história de uma grande personalidade preta. E eu tô gravando, fico indo e voltando pra São Paulo pra gravar. E cheguei num set, assim, tinha uma cena muito importante e eu não tava, naquele dia não tava, não tava conseguindo. E dei o meu máximo e tal. Eu fui falar com o diretor no final. Falei, e aí, funcionou? Aí ele virou pra mim e falou, cara, não. Não. E, tipo, se ele falasse só pra mim, assim, baixinho, não sei o que. Só que ele falou na frente da equipe, sem cuidado nenhum. Ele falou assim, não, porque você não tava conseguindo absorver o que tava te falando. Não foi legal. Aí eu falei assim, pô, mas a gente fez, a gente repetiu algumas vezes, não sei o que. Ele falou assim, não, mas não foi. Você não conseguiu. Aí eu... Que escroto isso, né? É. Aí eu fiquei, poxa, me desculpa. Me desculpa, eu errei. Desculpa a equipe. Aí também já falei pra todo mundo que tava ali escutando, botei pra todo mundo. E aí ele falou assim, não, isso aqui é uma coisa que pra gente resolver pros próximos, pras próximas cenas e não sei o que. Porque algumas pessoas sabiam o que tava acontecendo comigo, pra além de set. Então, alguns vieram falar comigo antes da cena, da gravação. Mas o diretor não sabia o que tava rolando. Então, pra ele, ele queria saber da cena dele. E era isso. Então, assim, é muita pressão. A galera não quer saber o que tá acontecendo com a gente na nossa vida, o que tá rolando. É entregar o pacote e foda-se. É entregar ali no set, e é isso. E essa semana foi assim, eu vi que é muito doído quando a gente erra. A gente se cobra muito, cobram muito da gente. Tem um ponto importantíssimo nisso, que obviamente entra na questão do casal, né? Que quando acontece isso, quando acontece, enxergam que não tem a foto da Jennifer, e todo mundo enrola aquela comoção, e depois o Yuri vai e fala e aumenta-se tudo, porque vocês são um casal que são duas, literalmente, potências dessa geração e do mercado criativo do audiovisual hoje. Como é que você, Yuri, nesse momento, você viu aquilo que estava acontecendo? Você tomou essa atitude sozinho? Você deu alô na Jennifer antes? Você se sentiu... Temos um ponto. Temos um ponto. Sabe o que parece? Vou complementar. Sabe o que parece? Parece meio o Smith levantando e dando a porrada e voltando, e ficando assim meio assistindo, e ao mesmo tempo uma galera dizendo tem que dar a porrada mesmo porque é isso aí, e uma galera falando, não, tem que manter a postura. Eu assistindo, né, enquanto quem estava olhando a situação, eu falei, caraca, eu estou vendo isso ao vivo aqui do lado, no Brasil, nos meus contemporâneos, como que a gente lida com essas situações? Estamos vendo literalmente um casal preto se defendendo contra tudo e contra todos, tá ligado? É, cara, às vezes eu esqueço que eu falo uns negócios que estão na proporção, entendeu? Gente! Então, tipo assim, quando eu postei a parede, eu ia postar nos stories, sabe? Tipo, eu estava com meus filhos em casa, não sei o quê, eu nem lembro qual foi o dia de semana e tal. E aí foi o que aconteceu de fato, eu liguei, liguei, eu estava lá em casa com meus filhos, aí eu liguei na Google pra começar a assistir a série e tal. E aí, alguma coisa, não lembro o quê agora, tem que dar essa atenção, tá, gente? Então, eu perco muito esses detalhezinhos. Me chamou a atenção o que eu falei, vou olhar, a gente sempre faz isso. A gente sempre faz isso. A gente sempre olha, entra... Ficha técnica também, entra no coisa, não importa de onde seja o produto, sabe? Pode ser, ah, da Austrália, pode ser coreano, coisa que eu tenho assistido bastante, sabe? A gente vai lá no Google pra ver quem é o nome do ator, o nome da atriz, tal, tal, quem dirigiu, quem é o autor. E aí eu fui... Eu lembrava algumas coisas que a gente tinha me falado, né? O processo ali todo de handgun. E aí, só que lembrava tudo. Eu fui ver quem é a ficha técnica da parada. E aí, quando eu olhei, né? Isso é meio pá, que é uma coisa que já... A gente até virou uma piada interna, que é não aparecer a nossa cara, não aparecer a gente na divulgação. Eu dei um sorrisinho, sabe? Tipo, meio irônico. Tipo, nossa, que novidade, Jennifer, não tá aqui. Só que, pô, me deu um bagulho de... Porra, que novidade não, mano. Mais uma vez, né? Esse chataço, cara. Caralho, aí a pessoa... Comecei a entrar nessa noia sozinha em casa, de... Caraca, aí a pessoa vai, tipo, pesquisar sobre a minha mina, não vai ver, não vai ver. Vai ver que eu vou trabalhar, não sabe quem é. Aí vai esquecer. Aí vai ver de outra pessoa, aí vai ver outro, pá, pá, pá. Aí me pegou uma parada que, tipo, não existe, né? Isso eu posso falar, Jennifer, não, porque eu não tô na parada mesmo. Então, foda-se. Como um ator, eu sei que não existe... Eu não gosto de falar isso, ah, papel do fulano, o teu papel é mais relevante que o papel dela. Todos os papéis se complementam ali. Eu não tô sendo pega, sabe? Se complementam dentro daquele produto. Mas, obviamente, a gente não pode se aliviando de dizer que tem realmente papéis que vão conduzir a história de uma forma que vão chamar muito mais atenção dentro do roteiro e dentro do produto mesmo, do que outros papéis que são participações que vão complementar aquele papel. Como... O que eu quero dizer é... Tinha gente ali que, porra, eu sabia que o papel não era tão determinante naquele produto que eu tinha acabado de começar a assistir, como era o papel da Jennifer, entendeu? E que tava marcado ali. E que tava marcado com a carinha linda, branca ali, entendeu? Então, tipo, como o papel da Maíra também. Eu falei da Jennifer, porque eu moro com ela. A Maíra também não tá... Mas como a Maíra, como o Sidney, etc. E aí aquilo ali me pegou e eu lembrei, até conversando com os amigos ontem, eu joguei pra mim, no vídeo eu não falo isso, mas eu jogo pra mim que, conversando com o pessoal, que já sabendo disso já aconteceu, quando eu fiz um... Eu protagonizei uma série na Amazon. E aí eu posso falar, isso sem problema nenhum, porque eu tenho uma relação muito boa com a Amazon. Protagonizei um papel na Amazon, então eu tava gravando um outro produto na Amazon, tem uns 5, 6 produtos que eu na Amazon. e aí eu tava gravando outro produto no Uruguai e eu protagonizava a série e na divulgação não tava, pô. Que isso, cara? Protagonizava. Aí me mandaram, a galera começou a me mandar isso, também começaram a me mandar isso, eu postei uma piadinha irônica, com a capa da divulgação, eu falei, galera, vai sair essa semana, tal, tal, tal. Pô, mas eu queria muito aparecer no bagulho que eu protagonizo. Tipo assim, eu protagonizava a parada. Meu episódio é o mais importante do bagulho, e a Amazon inteira estava no Uruguai naquela semana. E esse presidente da puta que pariu, que nem falava português, nem nada. Então todo mundo veio de school? Não, eu tava no hotel, no quarto de hotel, recebi uma mensagem de uma das cabeças lá da Amazon. Ela falou que, me adora também, né? Ela falou assim, eu estou no hotel, eu não gravava aquele dia, eu falei, tô. Ela, desce aqui no restaurante que a gente precisa conversar. Eu falei, pô, eu já lembrei do story. Eu falei, eu não vou apagar, porque eu não tô errado, pô. Eu vou sustentar agora, eu vou botar o bagulho. E aí eu desci, aí tava três pessoas da Amazon já me esperando. Uma cesta de frutas. O que que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? O que vocês viram, gente? O meu bagulho não tá na divulgação. Não, a gente vai mandar outro. Eu falei, não, ok. Mas não tá, entendeu? O que eu tô falando é, se você digitar agora o nome da série no Google, não aparece o Iro Marçal. E eu sou o protagonista. Isso é inacreditável. Eu tô reclamando disso, porque não é a primeira vez. Isso já aconteceu com o produto que eu fiz em tal coisa. não é a primeira vez. Vocês sabem o que acontece isso. E aí eles vieram comigo, compraram a ideia, papapá, e mudaram, inclusive, o encarte da parada, tal, tal, tal. Eu lembrei disso. E aí fiz um... Fiz um vídeo na hora ali, que eu ia pegar até um pouquinho mais pesado. Eu não peguei por causa dela, até porque eu não tinha falado com a Jane, porque ela tava gravando a série na hora. Tava gravando. quando eu saí do set, eu falei, poxa... Porrada que amenda no Instagram também. Não, é um monte de mensagem, uma galera mandando, ah, eu sinto muito, te amo muito, com isso aqui, uma... Aí eu, o que que esse povo tá falando? Se sentindo amada, porém tensa. E aí eu falei, pô, eu tinha pensado umas paradas na hora, que realmente eu abri a câmera e fiz, não pensei muito. E... Eu ia... Sei, eu lembro o meu pensamento na hora, eu ia pegar um pouquinho mais pesado nas piadas ali. Eu falei, pô, a gente tá fazendo outras paradas. E essa mesma série vai ter segunda temporada, eu não quero que isso respingue contra ela. Uma atitude que eu tomei sem nem ter conversado com ela, tá ligado? De uma parada que eu achei injusta, de uma coisa que a gente já conversa muito e tal. Eu sabia que ela não ia me achar escroto por aquilo, mas eu também não queria que respingasse negativamente pra ela. Pode ficar. E aí eu fui, veio a parada na ironia, fiz o vídeo, mas tipo, a galera vai ver, vai falar, porra, de novo, mais no mês, blá, 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 saí, peguei as crianças, fui pro terreiro, voltei, aí tinha mensagem dela, tinha mensagem não sei quem, e G1 postando não sei o que, e mais outra paz, eu falei, meu, meu casamento bacana. Eu achei incrível, eu achei incrível. Eu só fiquei tranquilo porque eu sabia que eu não estava errado, tá ligado? Não, tava muito certo, porque é uma coisa recorrente, né gente, esse apagamento, não é, desde quando tiraram a gente lá de África e trouxeram pra cá, entendeu? Então assim, não dá, se, ah, não tem essa história de, ah, esqueci, como assim? E sabe por que? É uma parada muito simples de resolver, porra, ridículo, tanto que horas depois eles postaram, botaram o vídeo. Gente, gente. É muito simples de resolver, é só tipo, não tinha os dados, entendeu? Aí as notícias sobre a parada, não colocavam, tipo assim, é muito simples de resolver. Aí teve gente que me mandou mensagem, tá falando, não Yuri, mas isso aí, e tal, a gente conversa sobre isso também, tem que ver com assessoria, galera, não é assessoria, só o dela, pô, só o dela e o dela, o da Maíra, não é assessoria, pô, a Jennifer tem assessoria, a Maíra tem assessoria, entendeu? Não é com nenhum coincidência. E aconteceu a mesma coisa com a Mariana em Alemão 2 também, aconteceu, não é uma coisa que foi do nada, né? Gente, é, não, e eu acho que assim, ah, digamos, digamos que, ah, gente, esquecemos, entendeu? Falta de atenção, amor, tem que ser uma coisa conversada com todas as produções, tipo, equidade, amor, vamos falar, vamos falar, quem é o nosso Lenko Preto aqui? prioridades, prioridades, isso, todo mundo sabe da nossa história, não sei o que, vamos, vamos aqui, ó, valorizar, fortalecer o rolê desses atores aqui pretos, não sei o que, pra mim tem que ser assim, entendeu? Tipo assim, propositalmente no vídeo, em nenhum momento eu falo racismo, tá ligado? Em nenhum momento eu falo, agora eu vou falar aqui que não tá, vou mostrar as fatas pra vocês aí, postei o print da parada e entenda como entenda o que quiser. Justamente pra evitar esse, ah, mimimi, não sei o que, eu falo só, gente, não tá a foto dela, tá? E não tá. Mas tem um lugar legal dentro disso tudo que é, mesmo com todas essas questões, todas as dificuldades, é ter a coragem de se posicionar, né? Eu acho incrível. Porque, e ter a coragem de se posicionar em lugares que são, que não é o nosso lugar, a gente não está acostumado a estar nesses lugares, não está acostumado a ser protagonista na Globo. É, e tem uma parada que é muito, hoje a internet ela facilita isso, mas tipo assim, é muito difícil você se posicionar e com receio de não te chamarem mais, não ter mais trabalho por conta desse posicionamento, que é legítimo, tá ligado? É justo pra caralho e, eu falo muito palavrão, tá gente? Desculpa. Não, pode falar, desculpa. E é legítimo e tal, mas você fica tipo assim, pô, vou falar que eu não estou na divulgação da parada e aí, sei lá, no caso da Jennifer, a Globoplay pode entender isso de uma forma ruim e começar a me selecionar menos, né? Começar a me boicotar e pá, pá, pá. Então, tipo assim, eu digo sem falsa coisa nenhuma que eu acredito que dentre a gente, não só da galera preta, mas da galera que tem medo mesmo de falar, é por conta disso, do trabalho, você pode contar. É uma proteção, né? Tipo, ah, fulano tá são covarde, não. Mesmo estando certo, isso que é muito doido, Mesmo estando certo. Eu lembro que o que me movimentou pra caraca nesse momento, o que me motivou foi tipo, ah, irmão, eu faço stand-up, entendeu? Eu sou ator, ok, então, tipo assim, se a galera ficar bolada, que seja comigo e, irmão, quem não pode ficar bolada comigo é o público que tá indo no teatro me assistir. Esse foi o meu pensamento, nem sei se ele é certo ou não, mas eu fui nessa, seguir essa linha. Que a galera, a própria Mariana mesmo, cheguei a trocar ideia com ela, na hora, ela fez, essa parada do alemão, ela fez de pensar, ah, vou gravar aqui, tanto que ela chora no vídeo e tal, e nada disso, obviamente, foi planejado. Mas, caraca, ela já tava no filme, entendeu? Já era uma participação, já tá no primeiro filme. Pode crer. É uma participação muito importante e tal. É uma personagem, né? É uma personagem central do filme. É, não. Tipo, eu uso toda a história e tá no dois anos e anos depois, então, tipo, isso é uma coisa pra ser muito valorizada. Além de não ser valorizada, foi desvalorizada, entende? Tem que falar, tem jeito, tem que falar, tem que falar. A pessoa tem que começar a ter vergonha de fazer essas coisas, tá ligado? Pois que. Ficar mal assim. Isso que tem que falar, pô, adoro cinema, pô, você não postou o bagulho, entendeu? A própria Globoplay, pô, você não postou a parada, Google, você não, entendeu? É básico isso assim, a gente tem que começar a sentir vergonha. Quem é que tá mandando aí? Quem é que cuida das redes sociais, do marketing da série? Então, o que que houve? Qual foi a decisão que vocês tomaram? Sim, sim, sim. Pra entender, divulgar fulano e não divulgar fulano? Quem tá tomando conta do filme e tal? A galera começa a sentir vergonha mesmo, pô. Começa a sentir mal, tipo... Tem pessoas que estão trabalhando ali, ali naquele filme, é essa que é a percepção que eles não têm, sabe qual é? Que tem pessoas que trabalham naquele filme e não sabendo se vão gravar o próximo, sabe qual é? Exatamente. Tipo assim, que tá se dedicando tanto naquele bagulho e tá carregando tanta coisa ali do crédito, o cara vai justamente... esse lance de crédito é uma coisa, né, que eu discuto, assim, o tempo todo e eu digo que eu tô exausta, que eu tenho andado exausta porque por trás é uma loucura, assim, o meu nome é Jennifer com dois Fs e aí o crédito é uma coisa muito importante pra gente. Sim, sim. Muito importante. Tem uma outra Jennifer, que é uma cantora cabo-verdiana, que é Jennifer com dois Ns e muitos trabalhos meus vão... e créditos vão pra ela porque eles erram. A marcação. A marcação. E, tipo, aconteceu essa semana, o Yuri postou o vídeo e aí no mesmo dia uma página postou lá que... Aí botou a foto da outra Jennifer marcando a outra Jennifer com uma fala minha. E aí eu olhei aqui na hora e falei, gente, não é possível, cara. É desrespeitoso, né? É desrespeitoso. Cara, não tava orizando nada da trajetória. Ninguém erra o 2N da Rafa Kalimann, entendeu? Ninguém erra o 2C da Débora Seco. Pois é, gente. O H no final do ano ninguém erra. E aí são várias, são muitas camadas. Aí é foto que não entra em Google, aí, tipo, na nossa série tem música, né? E é a minha voz que tá lá. Eles erraram no Spotify, meu nome. Sim. Então, assim, galera, não dá pra errar, não dá pra errar mais. Tipo, detalhes assim, entendeu? E aí manda e-mails gigantescos pra não sei quem da Globoplay, que não sei o que, e fala, e grita, aí eu falei, tava começando com a autora que é uma grande amiga, a Renata Corrêa. Falei, amiga, eu tô exausta hoje, mas você pode aguardar, porque quando chegar a minha hora eu vou ter que falar, porque não dá. É tipo, eu não consigo organizar tudo que eu tenho pra falar agora, mas vai ter uma hora que eu vou ter que falar. Que não é só por mim, entendeu? É por um monte de gente, é por tudo que tem acontecido. Não para pra pensar isso, porque tipo, a preocupação dela hoje é que você ia divulgar sério. Era só isso, era só isso. Atuou, pegou, agora é só correr pra pista e divulgar. nós falamos aí, agora eu vou ter que... Não saber se... Receber feedback, Não terá teu receio se o nome tá lá ou não, tá ligado? É, não, entendeu? E tipo, e não atrapalhar no trabalho que eu tô agora, e acaba que atrapalha no trabalho de agora, no meu set, que eu não consigo entregar, e o diretor fala. Aí é mais uma coisa. Eu também, quem suporta. Acertem o nome da minha mulher, por mim, nem por ela, cara, foda-se. Pra eu dormir tranquilo. Entendeu? Por favor. Cara, fico pensando assim, né, você falou uma parada agora que ficou batendo aqui pra mim, o sentido do plantar e colher, né? Plantar e colher, sabedoria ancestral, lá de trás, é uma coisa que todos nós fazemos. E caramba, eu quero plantar e eu quero poder colher aquilo que eu planto com tranquilidade, porque eu tô plantando, tô batalhando, tô trabalhando, né? Tô fazendo o meu trabalho aqui, né? Fazendo o meu... Eu me identifiquei muito com o que você falou, tipo, eu quero muito entregar o melhor que eu posso entregar e muitas vezes eu não vou conseguir justamente porque a vida me atravessa e eu fico assim, qual é a vida? Que é isso? Eu tô tentando, tô me esforçando, enfim, acho que isso é bom pra gente falar sobre trabalho e sobre mercado, que é um pouco do que a gente fala nesse podcast Recultura. Recultura Podcast. Tem algo que é muito similar nas minhas trocas com o Pedro, nas nossas trocas com quem a gente traz, nas nossas trocas com a equipe que tá aqui fazendo e com quem tem atravessado a gente nesse caminho, que é que é muita exposição. Ser atriz é muita exposição, ser comediante é muita exposição, ser comunicador é muita exposição. E essa exposição, muitas das vezes, coloca a gente nos lugares que a gente não quer estar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar nesses lugares porque batalharam muito enquanto os nossos ancestrais pra gente poder estar aqui. E a gente trabalha muito. E vocês são um casal que trabalha muito, cada um no seu corno. Como é que é essa, não exatamente a relação de vocês, mas como é que é estar trabalhando tanto, sendo tão referência, porque eu entendo que vocês têm ideia do lugar que vocês estão ocupando agora, do quanto vocês são referência pra nossa geração, enquanto trabalho, enquanto... Tem sim, Yuri. Ah, Yuri. Você tem sim, Yuri. Eu nem penso nisso, cara. Cara, é uma referência interessante, uma referência importante e é muito trabalho. Como é que está sendo pra vocês esse lugar que vocês chegaram, mesmo com esses atravessamentos? Tem muita coisa pra se orgulhar até aqui. Muita coisa feita, muita coisa interessante. Essa trajetória que veio até esse lugar, que é... Eu admiro o cara, é isso, sou fã, entendeu? É isso que eu queria dizer, sou fã, admiro. Mas queria entender também como é que vocês estão administrando esse trabalho que atravessa essa relação e é atravessado por racismo, por gente aí com zona branca escrota, mas principalmente por um trabalho que está sendo bem feito, bem realizado. O que vocês estão pensando também pra frente, sabe? Terapia. Importante. Macumba e exercício. Macumba, macumba muito é bom. Eu, antes do Yuri, eu preciso falar que eu fico muito feliz de tê-lo do meu lado. Eu acho que é muito importante. Caramba, eu nem sei o que seria... Eu até imagino, mas eu fico muito... Eu até um pouco emocionada porque... É bom, né? Ter um colo, ter um carinho, ter um ouvido aberto ali. Ele fala, ah, porque fica chata, não sei o quê. Mas, cara, eu preciso de você. Fico imaginando o que seria de mim. Chegar em casa, não tem ninguém, eu tenho você, que é um cara incrível, entendeu? Que quando eu estou, assim, no nível de estresse, ele chega e faz alguma piada, mesmo que às vezes ruim, mas faz. Caralho! É... E é incrível ter... Tê-lo, assim, sabe? Eu acho que... A gente tem que procurar se fortalecer. Eu acho que a gente tem esse lugar de ser referência, nem gosta... É, tem, acaba que tem, né? Porque somos duas pessoas que estão aí no corre, duas pessoas pretas que estão trabalhando, e aí, mesmo com todo esse atravessamento, a gente segue, fala, não sei o quê. E... Para além dele ser esse colo, esse abraço, ele também é um cara que vai, que fala mais do que eu. E eu acho incrível isso. Porque, às vezes, eu só quero... E eu só quero focar no meu trabalho mesmo, sabe? Porque eu sei... Eu olho e falo assim, não, cara, eu preciso chegar lá. Então, se eu cair agora, acabou. Não vou conseguir. E Yuri, eu admiro muito ele nesse lugar de ser uma pessoa que cai para dentro mesmo, entendeu? Que fala mesmo e que tem... E tudo que ele fala tem fundamento, tem propósito. E, mais uma vez, eu só estou repetindo, eu estou repetitiva porque isso é muito importante para mim. Enquanto mulher preta que vem de uma família majoritariamente feminina e que cresci vendo minha mãe meio que me cuidando sozinha, minha avó e minhas tias, é... Preciso valorizar esse cara preto porque eu vejo o cara preto o tempo todo sendo massacrado e, enfim, eu faço um trabalho na rua também. E na rua tem muito homem preto. Muito. O que a gente mais vê é homem preto na rua. Então, ter esse cara preto do meu lado, assim, de mãos dadas comigo e falando e botando a cara mesmo para mim é muito importante. Muito importante mesmo. que eu vou usar esse take contra você em algum momento é tão incrível. Eu faço só para você, eu te mando no Google Drive. Quando ela vem e fala que você chegou tarde. Opa, é uma empilheta importante. Da piadinha porque eu fiquei emocionado, tá, gente? É um recurso de defesa aqui. Eu fiz aqui todo um negócio, né? Ah, você me conhece. Tem que ir defendendo a piada, cara. Não, está maluco. Tem que ir defendendo a piada. Eu não ia, eu não ia. Porra, está maluco? O bandidão, está maluco aí, Pedro? Vou chorar? Está robinha? Vou dar esse olho para ela agora? Está maluco. Pô, vai ter que superar agora na declaração de volta a réplica. Não, ela vai continuar falando. Não, pode, era só isso. Eu queria falar isso. Aí me pegou legal no meu contrapé. Não, eu ia pegar o gancho no que ela perguntou sobre essa responsabilidade que eu realmente não penso muito nisso. E a gente evita até falar em voz alta porque, pô, é muita... Tem isso, tem isso. A gente nem conversa sobre isso, a gente não fala sobre isso. É um negócio que se refletir muito também, consegue, coloca no lugar, pode ser que coloque no lugar de pedestal e ao mesmo tempo pode ser que coloque no lugar de conforto. Não, e a cobrança mesmo que tu só quer, irmão, a gente só quer namorar. É isso. Responsabilidade, é uma palavra muito boa, realmente, cara. Que responsabilidade. É responsabilidade. É muita responsa. Até meio, talvez escroto que eu vou falar agora, mas quando a galera manda essa mensagem para a gente ou responde alguma foto falando isso, tipo, nossa, a gente, eu admiro muito, a gente se inspira, eu até tento dar uma ignorada, entendeu? Acho lindo, curto, agradeço, mas eu sempre tento dar uma ignorada para aquilo, não absorver aquilo de uma forma que possa ser negativa para a nossa relação. Porque realmente é isso. A gente só quer namorar, pô. A gente quer viver, a gente quer viajar. A gente quer defender a relação interna de você, entendeu? A gente quer fazer as nossas coisas e quando atrapalhar, a gente quer trabalhar junto e fazer as nossas coisas ou separadamente, mas se realmente se dando esse apoio que é de casal mesmo, qualquer casal, saudavelmente falando. Então, tipo, isso é uma parada que, ah, cara, engrandece muito, eu acho que a gente, eu nunca tive, eu não vou nem dizer relação amorosa, qualquer tipo de relação, que na minha vida eu tenho com a Jennifer hoje, isso é muito, eu falo até no show, no rádio final do meu show, meio spoiler aqui para vocês, que é, isso eu me sinto muito privilegiado, sabe? Quando eu converso até com outros amigos e amigas que namoram também, ou não terminaram recentemente, eu fico, caraca, eu sou muito sortudo, mano, sou muito sortudo, que é isso, que eu chego para reclamar, entre aspas, a Jennifer, caraca, está chata na cara de hoje, está reclamando. E é engraçado, é interessante, é interessante entender que os nossos sonhos são muito complexos e simples ao mesmo tempo, porque a gente tem uma complexidade de querer, de representar uma nova geração, de ser uma atriz que vai ser protagonista, de ser um comediante do caralho que vai mudar a cena, mas ao mesmo tempo a gente só quer ser feliz, só quer estar ali com os filhinhos, com as criancinhas, morando em um lugar bom, trabalhando, recebendo crédito, e está tudo certo, vamos fazer o próximo. É pelo justo, entendeu? Tipo assim, o que você fez? É isso que você fez? Então você merece isso, está aqui, está predeterminado. Sim, tem um outro ponto sobre relações de trabalho que é interessante, você falou sobre essa bronca aí, meio escrota, que o diretor te deu ali na cena e tal, e isso sempre se cruza muito com a relação entre a gente trabalhar com a gente mesmo, sabe? Tipo, a gente já vem numa cobrança muito grande, a gente aqui defende muito isso, da gente conseguir ter autonomia para a gente conseguir produzir conteúdos e produtos como esse, se Deus quiser, e pelo nosso trabalho a gente vai conseguir. Vocês acham que existe um lugar mais afetivo nas relações de trabalho dentro de sete, entre a gente, que mesmo assim consegue entregar um produto foda? Porque a crítica no final das contas deles é essa, a gente não sabe se vai ser bom, não sabe se ele já tem experiência. Será que de alguma forma se a gente tiver um diretor preto, uma assistente de direção preta, um roteirista preto, e a gente conseguir criar os nossos produtos, será que essas relações e essas broncas, por exemplo, serão diferentes? Se desvencilhar desse diretor preto, esse roteirista preto, preta e tal, se desvencilhar desse sistema que a gente tem dentro do audiovisual, sim. Tem que criar um sistema novo, né? Não necessariamente criar um sistema novo, só você entender que o que não fazia bem para a gente, não só como pessoa preta não, como um ser humano, até eu digo. Essa, Old School, por exemplo, isso, diretor meio babaca, diretor que tem que dar esporro na ator, pô, irmão, 2022, não tem como isso funcionar, não tem como. Então, tipo assim, a gente trabalhou, inclusive, esse produto que saiu agora do Barbaco, do Bigode, de Flix com o Rodrigo, que o Rodrigo é muito cuidadoso, Rodrigo França, entendeu? Eu ia chegar aí. Ele é muito cuidadoso, falando com o ator, ah, ele não gostou, pô, Pedro, que tu adaptou a cena ali, ele fica, aí é lá na puta que pode ir contigo, vamos fazer assim, 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 não sei o que, não sei o que, fiz agora um som com o Silvinho Guindani, mesma coisa, cortava o microfone dele, chegava no meu ouvido, e eu falei, faz assim, assim, isso é maravilhoso. Então, tipo assim, até quando fosse dar um esporro mesmo, entendeu? Teve uma, acho que estava nessa também, que a Cacau até falou com o Silvinho, que ele, tipo, deu um broncão, irmão, na equipe inteira, que estava todo mundo disperso, fazendo merda e tal, mas ele foi de um carinho, que você chega a ficar com vergonha, você nem faz merda, mas você fica, tipo, cara, ele foi, gente, poxa, eu preciso de vocês, cara, mas você que começou a falar que você chega a ficar até com raiva dele, tipo, cara, dá esporro direito, cara, mas é isso, cara, tinha todo um cuidado para falar com a equipe inteira, de todo mundo ali, que você fala, pô, realmente, a gente precisa entregar o produto aqui, vamos trabalhar, vamos focar no que tem que focar, então, pô, e eles, eu tenho certeza que o Rodrigo, que o Silvinho, principalmente, que tem 70 anos de carreira, eles beberam muito dessa old school, provavelmente sofreram muito com isso, tá ligado, ser escrotizado, então, tipo assim, eles já estão girando um novo sistema, eu não conheço uma pessoa que falou assim, porra, e o Silvinho está trabalhando pra cacete, por exemplo, sim, bastante, é, ah, não gostei de trabalhar com o Silvinho, não conheço uma pessoa que falou isso, todo mundo, eu estava falando com uma galera lá, dia de ator, a gente foi ver o jogo junto, todo mundo falando, pô, Silvinho, tô com ele agora, não sei o que, tô com ele agora, não trabalha assim, pô, ele é doideira, ele é muito maneiro, né, cara, pô, o cara é muito, porque, então, o cara sabe trabalhar, e tirando essa parte afetuosa, é muito craque, entendeu, sabe, bom diretor, bom ator, entende, então, tipo, eu acho que se eles, se eles e elas, né, desapegarem dessa questão, desse sisteminha antigo, e olha, eu estou falando, eu não tenho seis anos de carreira só, mas eu já trabalhei também com essa galera, só que a gente também, mesmo com pouco tempo de carreira, a gente já não quer mais aturar algumas coisas, né, não, eu nunca, nunca quis, eu acho, com, enfim, nem trabalhei tanto, assim, também, mas com a experiência que eu tenho até agora, muda, assim, 100% o nosso desempenho artístico mesmo, a nossa entrega, é outra coisa, eu posso dar o exemplo de agora, a experiência que eu tive agora com o Rodrigo, eu ia citar ele antes, é, foi, a primeira, no primeiro dia de sete, ele olhou para mim e falou, nega, eu confio em você, foi assim, só isso que ele falou, eu confio em você, e eu, eu cheguei, eu fui para casa chorando tanto com isso, eu tipo, fiz, trabalhei, fiz tudo, porque, ninguém tinha falado isso para mim, toda a minha trajetória de trabalho, sabe, e era só uma coisa assim, não, não é isso, você está fazendo errado, vou te trocar, porque você não está entregando o que eu quero, porque eu não confio, eu já passei por coisas que eu fico, caramba, é muito importante, sabe, ter diretores pretos, fotógrafos, ADs, equipe preta mesmo, porque a gente sabe, a gente sabe, a gente sabe, como cuidar um do outro, o jeito que a gente se escuta, o jeito que fala, e isso muda em tudo, muda a entrega, você assistiu o filme, Barba, Cabelo e Bigode? Eu já assisti, é a coisa mais linda, é lindo, assim, e eu acho que ele é lindo, por isso, entendeu, porque tinha um diretor que escutava, que conversava, que respeitava a nossa criação, que estava ali junto, jogando junto, eu não acredito, em produto nenhum, em audiovisual, que seja, que não seja um time, que não tenha um time jogando junto, a troca, tem que ter troca, tem que ter essa troca, senão, em algum momento, você vai ver, senão vira um caos, vai virar um caos, e por mais que, ah, o produto final ficou ok, mas não vai, não vai muito além, não vai muito a frente, essa relação entre resultado e desempenho, é um negócio que eu sempre, eu sempre trago muito para cá, porque, por mais que nós não sejamos atletas, não é um futebol, mas ao mesmo tempo, a gente tem que, tem que valorizar muito esse caminho, essa trajetória, a gente, pô, chegar no lugar que a gente quer, quer estar naquele lugar, a gente não chegar ali, já pressionado para entregar um negócio, e é legal essa percepção de vocês, de entender essa responsabilidade, de saber quem vocês são de verdade, tá ligado, também não se esconder para essa admiração, que o público tem por vocês, mas ao mesmo tempo também, meu irmão, cara, eu vou fazer o meu, tá ligado, se alguém gostar, gostou, se não gostar, também está tudo certo, fazer gosto, já é bastante coisa, sim, eu sofri essa pressão, tipo, ainda mais fazendo comédia, eu sempre estou com muito medo de, por exemplo, ter um pegão diretor assim, e falar, caralho, beleza, ação, eu tenho que fazer o outro rio, puto, entendeu, mal, caralho, o cara, sei lá, falou um monte de coisa, como já aconteceu, entendeu, e aí tu fica assim, caralho, agora eu tenho que fazer o outro rio, então, tipo, muita coisa, cara, transparece para a câmera, no cinema, porra, você tem que ter um cuidado, na nossa parte também, como ator, sabe, um cuidado muito grande ali, dentro do set, é doideira, e é isso aí, está jogando um para o outro, quem faz a próxima, ó, aqui, é porque eu sou o cara, eu sou o cara das perguntas utópicas, assim, eu toda hora eu pego, eu sou a pessoa das perguntas objetivas, das centrais, por isso nós somos uma dupla, ligado na frente, é lindo, maravilhoso, maravilhoso, estou amando, mas já que tu não pegou, eu pego, então, é, acho que quando a gente pensou, né, tipo, cara, vamos trazer então o Yuri e Jennifer, vamos conversar com eles, a gente pensou muito nisso, em trazer o Yuri e a Jennifer, não trazer o Yuri e a Marçal, não trazer a Jennifer, e ter vocês compartilhando um pouco de, do que vocês têm conversado, do que vocês têm pensado, é muito, muito valioso, assim, mas é valioso, principalmente, porque a vida está muito dura no geral, né, viver está difícil para todo mundo, principalmente, para quem está aí, nos ouvindo, provavelmente, que está tentando se inspirar, um pouco, de alguma forma, nisso que a gente está falando, porque a gente está falando de trabalho, está falando de mercado, está falando de utopia, às vezes, quando o Pedro Bal começa a falar, do universo top, onde a gente vai vencer, mas falando de trabalho, a gente tocou aqui, num ponto que eu acho muito importante, que é que precisamos de mais de nós, em todas as esferas, né, e estando aí, não só na frente das câmeras, como atrás delas, como nas escritas, e aí, é no jornal, é na política, é em tudo, precisamos de mais de nós, dito isso, em que momento que esse, vocês contaram um pouco da trajetória, né, mas você falou, Jennifer, que teve um momento aí, da virada de chave, do não, você é atriz, é isso que eu quero fazer, e eu vou fazer isso, a partir de agora, e o Yuri falou que a família, sempre foi muito do humor, e era o mais sem graça, da família, o que eu acho, cara, por favor, família do Yuri Marçal, a gente pode botar ele, para ir fazer vocês, ficar de tua família, mas que bota cinco microfones, no domingo, na tua família, cara, ia durar dois episódios, segunda dia, ia ser cancelado, mas, o que eu queria perguntar é, e é o momento da certeza, a grande ficha, acho que a gente também, já falou disso um pouco, né, da grande ficha de, esse caminho que eu estou traçando, é o caminho que eu quero traçar, mais do que, quem ele impacta, o que ele afeta, qual a relevância, essa tipo, estou feliz, estou satisfeito, quero fazer isso, e vou seguir fazendo isso, com todas as, sabe, com todas as minhas forças, e me empenhando nessa parada, em que momento, que isso bateu para vocês, assim, enquanto atriz, enquanto humorista, mas principalmente, enquanto pessoas, assim, caminho profissional, vou fazer essa parada, porque eu acho que, esse podcast, é um pouco do que o Pedro, está fazendo, em relação a algo, tipo, eu vou fazer essa parada, e quando eu topo, vim aqui fazer com ele, sou complicadora, trabalho em circo voador, e tal, mas nunca comandei o podcast, e a gente está aqui, sentado aqui, lindos, com olhos escuros, e a maior loucura, é a gente, ainda acreditar, que a gente não é capaz, de fazer isso, tá ligado, só botar o tempo todo, tem um lugar, que é o lugar da aposta, tipo, cara, estou fazendo isso, e aí digo por mim, estou fazendo isso, porque eu acho que, é importante, trazer o jeito, com que eu olho para o mundo, para mais pessoas, eu não sei se, isso vai fazer, com que essas pessoas, larguem o trabalho delas, e sigam os seus sonhos, mas talvez, eu se sinto um pouco, mais confortável, em saber, que se elas quiserem fazer isso, existem possibilidades, existem oportunidades, então faça um pouco disso, queria, enfim, ouvir de vocês também, um pouco dentro desse sentido. Eu tinha, eu tive acho que dois momentos, o primeiro foi quando, eu estava ainda, cursando ali, teatro TV, que eu fiz um, uma peça, que em determinado momento, eu fazia um número, solo assim, que eu botava uma peruca, tal, tipo, meio que inspirado na minha mãe, e a peça era um drama, pesado, 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 e depois de uma cena de violência, e tal, sexual, super pesado, eu entrava, fazendo piada, né, sobre, sobre a peça no geral, sobre, tipo, bastidores, assim, é a galera que estava assistindo, aquilo ali funcionava muito, e aí eu percebi, naquele momento, eu senti uma parada, na primeira risada, eu senti um bagulho de, eu não, o que eu estou sentindo agora, eu nunca mais vou sentir em nada, que eu fizer na minha vida, então eu preciso fazer isso aqui, até morrer. Que é o sentimento de tirar a risada do público. Sim, sim, da galera ter rido, e no contexto de uma peça de drama, entende? E aí eu falei, cara, eu preciso fazer isso aqui para sempre, aí a gente ficou um tempo fazendo a peça, e depois a primeira vez, que isso aqui é isso da área de personagem, né? Primeira vez que eu fiz stand-up também, que aí foi uma coisa, tipo, cara, eu pensei nessa piada, ele veio que, a gente fala que o stand-up, ele tem uma coisa um pouco egocêntrica, assim, de você pensar, falar assim, acho que as pessoas vão rir, do que eu achei engraçado, do que eu pensei, para aquelas pessoas rirem, né? Então, essa vaidade, essa coisa, eu levei para o palco, piadas que eu tinha pensado, e a galera riu para caralho, eu falei, caralho, irmão, eu preciso disso aqui para a minha vida, quase uma droga mesmo, sabe? Eu preciso disso aqui, todo dia agora que eu puder fazer, então, tipo, por exemplo, pandemia, que eu fiquei nove meses sem fazer show, foi horroroso, 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 tipo, não poder subir no palco para contar piada, então, essa virada de chave, vem muito nesse momento de, caralho, o que eu pensei, realmente se efetivou, está funcionando aqui, as pessoas estão rindo, então, eu acho que eu posso fazer isso aqui, talvez, um dia, que nunca é o primeiro pensamento, pelo menos comigo, ganhar dinheiro com isso, porque tem funcionado, e aí foi isso. Nossa, com o Rigo, eu era muito teimosa, assim, muito, e... Era? Eu era muito teimosa, e aí até a gente entender que, pô, eu amo, eu amo fazer isso aqui, mas eu preciso pagar minhas contas, e aí, que momento? Quando a ficha cai, né? Será que eu largo? Será que eu... Quando que essa conta bate, né? Amar e pagar a conta. É, e aí, o que eu faço? E aí aconteceram diversas coisas, para eu ter o entendimento, né? Primeiro, foi quando eu comecei a fazer teatro, que eu subi no palco, comecei, eu fiz uma aula de corpo com a Dani Visco, que é uma mulher incrível, e eu sou uma atriz muito, é, e usa muito corpo para criar meus personagens, acho que vem uma coisa da atleta também, então, é, uso muito disso, assim, bebo muito dessa água do, do corporal. Quando eu fiz essa, essa aula, eu falei assim, meu Deus, entendi tudo aqui, eu, eu preciso fazer isso, preciso largar tudo para fazer isso, é isso, eu amo isso aqui, e eu não vou viver, é, não vou conseguir viver, bem, se eu não fizer isso aqui da minha vida, ok? Entendi isso, mas teve um momento da minha vida, que foi muito crucial, que foi um momento de, de quase vida ou morte, assim, foi um, eu passei por uma experiência de, eu fui atropelada, quase morri, e aí, ali naquele momento, eu ficava, eu falava assim, eu não posso morrer agora, porque tem muita coisa para viver, assim, muita coisa incrível para viver, e eu não fiz, porque eu estava estudando outra coisa, estava fazendo outra coisa, e esse momento, assim, foi bem crucial para mim, e, ali foi uma virada de chave, assim, é disso aqui que eu vou viver agora, independente, sabe, se eu vou conseguir pagar a conta, é isso, eu estou aqui nessa vida para isso, para fazer isso aqui, aí depois eu entendi, porque minha avó, a minha avó é a pessoa mais importante, assim, da minha vida mesmo, tem minha mãe, que é uma pessoa incrível, mas a minha avó é tudo para mim, uma mulher maravilhosa, aí eu entendi que, ela tem o caminho dela, tem o meu, aí logo depois veio o Candomblé, que também, é, somou, somou muito a esse pensamento, e, você, você conhece o Candomblé via Yuri, ou é antes? Antes. Isso é um detalhe importante, porque, é, também é um outro detalhe, que a gente sempre, coloca aqui dentro da nossa pauta, porque, pessoas pretas são, naturalmente, muito atravessadas por religião, desde sempre, assim, ou, a gente tem uma massa, que naturalmente, vem da, 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 da religião evangélica, e isso na música, então é bastante, né, porque, os, as igrejas, recebem, é, todos esses jovens, e ensinam, é o único lugar de ensinamento, de música, é literalmente dentro das igrejas, assim. Grandes instrumentistas, né, grandes instrumentistas, Yuhun, Kézia, Mamund, a gente fala Jonathan Fertz, a gente fala todos aqui, e já fica uma hora. E, ao mesmo tempo, a gente também tem um atravessamento muito grande, dentro da religião de Maitreja Africana, só que, muito menos, né, muito menor, e o Yuri é literalmente, um filho de uma mãe de santo, tipo, já nasceu com todos os ensinamentos, e deve ter sido um atravessamento super legal. como é que vocês lidam com, sendo duas pessoas que acreditam na religião, você é candomblista também, Yuri? Sim, sim. Sim, vocês que frequentam a religião, e vocês estando ali como casal, como é que vocês lidam com a religião hoje? Cara, eu falo uma coisa que, isso pra mim, tá? Pra ninguém achar que eu tô cagando regra. Eu acho que não existe, é muito forte, mas é muito difícil você ser macumbeiro, namorar a pessoa que não é macumbeira, entendeu? Porque tem coisas que, Mesmo que ela não saiba ainda. É, eu não preciso, e vice-versa, não preciso falar pra ela, que ela já saiba, pô, isso aqui é porque eu sou macumbeiro, entendeu? De tudo, tanto de crendice, embora eu seja muito mais cético que a Jane, mas... Você é mais cético do que a Jane? Sou, sou. Mesmo nascendo e criado na religião. Acho que por isso um pouco, cara, também. Porque minha mãe é mãe de santo, então eu cresci. Eu acho que é isso. É, vendo ela fazer, tipo, tudo, e até hoje ela é assim, sabe? Tipo, ah, não deixa, não fica embaixo da mesa, não anda de costas, não sei o que. E aí, tanto daquilo, né, que tu vai ser me dizendo, tu fala assim, ah, cara, peraí, pô, não, aí não, tanto problema no mundo, o orixá vai pensar nisso. Eu até levei isso pro palco e tal, minha mãe, obviamente, fica bolada, não com as piadas, mas com o meu ceticismo mesmo, dentro da religião. E aí eu foco muito a minha fé, isso é o meu pensamento, tá gente, pelo amor de Deus, é o meu pensamento. Eu foco muito a minha fé, de fato, no orixá, entendeu? De fato, nas coisas de dentro da religião, de dentro do cano mulher. E aí, as coisas que eu já fico, tipo, ah, não deixo chinelo virado, tô dando exemplo anérico, não deixo chinelo virado, que a mãe morre, porra, não vai. Pô, mas eu não deixo chinelo virado, não, na moral, se tiver virado, mas isso é automático, entendeu? Eu também não deixo, mas não vai morrer. Não, mas tem várias coisas, tipo, eu, candomblé agora, minha vida, minha família parte de pai, era de candomblé, aí viraram evangélicos, tem isso, né? Tem isso. Fecha, o contrário também, e depois muda de volta. E aí, minha família parte de pai, tinha um terreiro, eu lembro que o pequenininha, eu ia pra casa da minha avó e tomava banho de ervas, e eu ficava, gente, que água é essa? Estranha, um mato verde, aí depois de grande, no candomblé, eu falei, eu lembrei, eu falei, gente, isso era um banho de ervas, pequenininha. E, aí, a minha família parte de mãe tinha medo do candomblé, porque passaram por, aí conta a história, que passaram por coisas, que viram muitas coisas, e eu, assim, gente, não é possível, vamos tentar entender essa história direito. Quando eu entrei pro candomblé, eu falei assim, era pra eu estar aqui, ó, há muito tempo antes. Eu, o Yuri é o Ogan, eu descobri que eu, eu sou rodante. Então, assim, quando ele sai de preta, eu falo assim, meu lindo, vai pra onde, assim? Vai pra onde? E você tá, tipo assim, já era. Vai pra onde? Se eu boto uma roupa preta, eu passo mal, assim, muito mal. É mesmo, cara? Sim. Aí tem essas, essa diferença também. Se eu como, ah, tipo assim, quarta-feira, que é dia do meu santo, eu como carne, eu juro que eu me sinto mal. E aí o Yuri fala assim, ah, para com isso, gente, eu não sei o que. Eu falei, respeita, Yuri, eu vou ligar pra tua mãe. Eu vou ligar pra tua mãe. Ah, eu sou cético, entendeu? A gente tem nossas coisas, tipo assim, sexta-feira é impossível nenhum dos dois estar de branco. É impossível, amanhã a gente vai estar de branco, entendeu? Certamente. Então, assim, a gente tem esse vínculo muito forte que eu acho que o Candomblé traz também. Aí, reforço, que não existe pra mim, pra mim, a pessoa vai falar, não, mas pô, eu sou pastora, meu marido é paisano, tem que se dar super bem. Não acredito. mas, pra mim, não funcionaria eu namorar uma pessoa que não é da religião ou que minimamente simpatize muito, né? Tipo, ah, legal, respeito. Não, simpatize muito com o frequente, sabe, a religião. Então, isso é uma coisa que eu sei que fortalece muito o que a gente tem também. E vira até, tipo, ah, vamos, vamos dar uma comba junto, entendeu? Vira até esse tipo de, vira um rolê mesmo, vira um encontro. Ah, entra no sistema do casal, né? Tem o dia de candomblé. Tem as coisas também dentro de casa, que você leva pra dentro de casa e tudo mais. Então, isso é uma parada que aí, quando você aprende também sobre religião, você sabe que dá ancestralidade, dá coisa que tá muito forte, muito viva, não é à toa. Nossas histórias se cruzam, que nossas histórias são parecidas também, mesmo a gente tendo, né? As divergências dentro dos nossos caminhos e tudo mais. E que o que fortalece muito, que eu acho que é muito válido cara, muito vivo, sabe? A parada dentro da religião, dentro da nossa relação, assim, de tudo, da coisa mais básica, tipo isso, ah, sexta-feira a gente vai botar branco, até das coisas mais, pô, Jennifer, sonhei com tal coisa, hein? E aí lá na frente, o varada bate, ou vice-versa, sabe? Sim. Então, é muito, eu acho muito maneiro, cara, isso, é uma coisa que... macumbeiro só com macumbeiro, evangélico só com evangélico, é um susto, né? Segundo e marçal. Tem um outro ponto também, que também ainda na seara do casal, que, eu não sei se é uma percepção de vocês, mas a gente, eu sempre acho que, se, como é que é a palavra, se usou ali fora, se super, super valoriza, e às vezes se floreia muito sobre o que é ser um casal preto, né? Que é o Twitter, o Instagram, a gente, do jeito que as pessoas cagam uma regra ali dentro, parece que é tudo perfeito, que temos que se encontrar, que temos que nos entender, e tudo vai ser bonito e belo, e no final das contas, não é, né? Eu sou casado, a Marcele também tem o seu relacionamento, e vocês estão aqui, e a gente sabe que, que a gente traz muita coisa, né? A gente tem muita coisa pra compartilhar, nós temos aqui como, como se fossem mais âncoras, né? Tipo, a gente se segura aqui pra gente não afundar junto. Quais são, tipo assim, literalmente os desafios, sacou? Tipo assim, dentro de casa, que vocês veem, tipo, beleza, um caso afrocentrado, que tá ali, fazendo uma porrada de coisa, ainda tem invisibilidade, ainda tem invisibilidade, quais são esses desafios que vocês, que vocês veem dentro de casa, e quando vocês veem algumas coisas no Twitter, no Instagram, tu fala assim, caralho, mano. Nem essa parada. Essa parada aqui não, tá ligado? Tá ligado? Nossa. Cuidado. Olha o corte, olha o corte. O Pedro foi profundo, né? Fiquei até com medo, que achei que ele ia pedir pra eu falar também. não, gente, é uma luta, né? É uma luta, sim. Tem tudo aquilo que eu falei, ainda bem que eu tenho o Yuri comigo, me dando uma força, não sei o que, ali um cola, né? Mas? Porém, é muita conversa, é muita terapia também, é muito diálogo, é muito... É muita fofoca também, né? O Lázaro conta essa história, né? É muita fofoca. Se não fosse a fofoca. Se não fosse a fofoca, mas é muita conversa também, é muito... Cara, vai lavar a louça agora! Vai lavar essa louça! Gente, é... Eu acho que se não tiver essa troca de tipo, vamos organizar aqui, não funciona. Eu vejo isso muito em casa. Eu sou uma pessoa... Exemplo, eu sou organizada. Começou. Em casa. Quem tá falando? Quem tá falando? Quanto é o signo? Quanto é o signo? Gêmeos. Tá gêmeo? Ih, começou de novo. E tá o quê? Eu sou taurino. Não sei se dá... Ah, Marcela é taurino. Eu sou taurino também. Eu sou canceriano para um caralho. Câncer com preços, uma cachoeira. Eu não lavo a louça. E o Yuri tem peixes aí, a beça e touro. E aí, cara, ele fala assim, pô, mas tem que lavar a louça. Olha isso. Tem que lavar a louça hoje de novo. Eu falei, amor, tu come todo dia. Então, assim, é claro que tu vai ter que lavar a louça mais de uma vez por dia, entendeu? Só eu que lavo a louça na minha casa. Meu Deus, como um mente. O Instagram é testemunha. O Instagram é testemunha. Eu sempre faço live. Uma vez por semana. Eu sempre faço live. Uma vez por semana. Ele lava e... Ainda bem que tá salvo. Uma vez por semana. Vou apresentar tudo isso no divórcio. E eu acho que essa é uma dificuldade muito grande, assim, pra mim. Esse rolê de vamos fazer junto. Vamos cuidar junto. Porque eu tenho uma coisa com cuidado muito forte. Desculpa, eu acho que ele tá falando mais pela parte... Dá licença? Tudo bem. Vai, fala. Não, pela parte psicológica, pela parte de coisas que a gente já traz sendo preto e coisas que já acontecem até hoje, entendeu? Mas eu posso chegar lá falando disso também, da parte de casa que vão levar... Olha o corte. A gente pode sair ali, se vocês quiserem, vocês ficam aí. É que a galera, eu acho que a galera conhece o público, ela não quer saber disso na sua louça. Quer saber o negócio da louça. Tem meninas... A louça machucou, Yuri. A louça entrou na verdade do... Porra, a louça... A galera tá baixando a audiência. Todo mundo passa por isso, entendeu? Dentro de casa. Eu acho importante falar isso também. E aí, agora, indo pra esse lado, das coisas que a gente carrega, que também é coisa pra caramba, eu acho que tudo se resolve... Muita coisa, tudo não, mas muita coisa se resolve com diálogo, sabe? Eu lembro que muita gente, tipo, fora do relacionamento, me perguntava assim, pô, mas o Yuri tem dois filhos, né? Aí eu... Ela se passava logo aquela... Aquela casquinha de banana. Não, mas o Yuri tem dois filhos, né? Como é que pode isso se você... Um cara que é ridículo, tá ligado? Muita gente falava isso. O Yuri tem dois filhos, né? Aí eu... Tem sim. O que que tem? Ah, mas é difícil você vai ficar com um cara que tem dois filhos, assim? Como que é pra você? Eu falei, tranquilo. Minha mãe me teve com 15 anos e o meu pai, meu quadrasto, enfim, ficou com minha mãe quando eu tinha três. E ele é um cara incrível. Eu amo ele. O Yuri também é um cara incrível. Eu amo as crianças. E tá tudo certo. Pode crer. E tá tudo bem. Tudo bem também não querer estar com um cara que tem filho também, mas eu acho bobagem. Tudo bem, não. Eu acho uma bobagem. Vou levantar a bandeira. Eu acho uma bobagem. Ah, tem gente que fala não quero e... Tem mesmo. Cada um com não sei a cada qual. Eu já escutei isso várias vezes, entendeu? Ah, não vou ficar com... E pro outro lado também. Ah, não vou ficar com ele porque ele trabalha não sei aonde. Vou não quero porque o cara é duro. cada um não sei a cada qual, entendeu? Eu, Jennifer, acho uma bobagem. Isso é uma coisa que a gente conversa desde o início, assim. É... É... Sobre... Cara, a nossa galera já tem... Por si só já tem tantos traumas, sabe? Tanta coisa, tanto... E aí as coisas da vida, tudo é conversável. Pode crer. Pra mim. Entendeu? É... Tudo é conversável e dá pra gente se fortalecer e dá pra gente se ajudar. É... E quando a gente olha pro outro a gente se vê também e se cura junto. Cara, essa questão é foda. Agora eu vou ter que falar de mim mesmo. Essa questão da conversa é foda. Eu não sei pra você, Yuri. E agora vai entrar num papo aqui entre embates em homens e mulheres, tá? Mas pra mim é uma merda. Não tem nada a ver com isso não, tá? Não, não. Yuri, eu sou sou eu. Eu sou um mero espectador. Eita, perdão. É... Cara, é foda. Porque eu tenho dificuldades em conversar com a minha esposa real, assim, saco? Porque cria-se um monstro. Cria-se uma coisa onde, sei lá, o homem às vezes é o cara que tem que segurar um pouco da questão emocional dentro de casa. Pra, enfim, pra não passar algum tipo de segurança. Essas são coisas que vão sendo alimentadas a nossa vida inteira, assim, saco? E eu, por exemplo, tenho uma, tipo assim, uma merda. Eu tenho dificuldades reais em conseguir, tipo assim, desabafar coisas pessoais. O que eu desabafo com a Bárbara, minha diretora, ou com a Marcela, minha amiga, por exemplo. Às vezes eu desabafo com a minha própria esposa, tá ligado? E, tipo assim, e rola uma discussão muito foda, tipo assim, cara, porra, eu tô te conhecendo pelo papo que você tá tendo com a Bárbara. Essa coisa, tipo... Quer um corte bom? Quero. Vou te dar um corte bom. Acontece duas coisas. E aí eu vou ter que jogar um pouquinho de culpa de vocês, mulheres, tá? Duas coisas. Uma é, a gente vai crescendo sendo alimentado com o bagulho de tu tem que ser machão. Pode crer. Então tu não pode demonstrar muito sentimento dentro de casa. É isso dentro da relação mesmo, independente de... Tirando até a paternidade da equação, tá ligado? Tem que ser machão, tem que segurar a onda, pá, pá, pá. Porque às vezes tu... Porra, como é que tu vai tá mal e tua mulher vai tá mal também? Quem é que vai segurar a onda? A gente cresce alimentando isso. Isso eu não tô falando que é culpa delas. Tem, enfim, um papo muito mais profundo de machismo. Isso é histórico, amor. Isso aí... Ok. Mas tem um outro ponto que a partir do momento que você se abre, e eu não estou falando que isso acontece, tá? Tô falando que... Pedro vai entender o que eu tô falando. A partir do momento que você fala assim, porra, eu vou falar pra minha mulher que eu não tô maneiro hoje. Sei lá, uma parada no trabalho me afetou. Ou uma parada que ela fez me afetou. E eu vou conversar com ela. Aí tu ouve assim, para de drama. Entendeu? A partir daquele momento que tu faz isso aqui de novo tendo no teu casuba. Sim. Tu fala, porra, foi mal, verdade, acabou. Aí tu não tem mais abertura de novo dentro daquela relação. Aí é a parte que você chega e fala com a Marcele, entendeu? Que é tua amiga. Fala com uma irmã, fala com uma prima, não sei o que, não sei o que lá. Meu amor, não estou falando que isso acontece, tá? Você é um ótimo ouvinte. Senão a gente vai entrar no carro. Ela fala assim, engraçado, que você nunca me comentou. Tô falando, tipo, num papo genérico de homens em geral. Entendeu? E aí o cara se fecha, pô. O cara fica meio brindado de falar, caralho, mano. A única vez, ou sei lá, uma das poucas vezes que eu tentei demonstrar algum tipo de sentimento, algum tipo de afeto, ela mesmo, às vezes ela nem percebeu, entendeu? Porra, e ela me fechou numa parada. Então eu vou segurar minha onda aqui, o cara... Para todo sempre, nunca mais sairei do casu ou vou voltar a ser minhota. E tem uma parada muito louca que também é isso. Tayane vai ver esse episódio com certeza e vai ter uma outra... A gente te ama, viu? Mas é isso. Às vezes eu tenho uma percepção que das poucas vezes que eu pego e falo assim, ah, cara, acho que, porra, vou tentar porque tô sendo cobrado porque não tô conseguindo falar. Aí quando eu falo, tipo, tá ligado quando o olhar da pessoa, tipo assim, vai pra direita. Tipo assim, tô falando com a pessoa assim, qual é sério que eu tô conseguindo me abrir e pegar o telefone, tá ligado? Sim, 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 sim. É, é isso. Nossa, não está me ouvindo? Eu dei o exemplo do Parasdrama, mas vai pra todo esse lugar. Aí começa o drama. É porque falar não é só sobre falar, né? Não adianta só você falar sem a pessoa estar podendo... Porque às vezes a pessoa quer te ouvir. Aquela, né? Bom, advogado de água, vou aqui, ó, fazer o lado contrário. Quando você quer falar algo pra alguém, essa pessoa precisa estar podendo te ouvir, precisa estar preparada pra te ouvir. E é por isso que o diálogo é um desafio. Porque pra você dialogar, tem que estar querendo ouvir, tem que estar querendo falar. Eu tenho outro desafio relacional aí, mozão. Você é 10 também, você é muito maneiro. Mas eu falo muito, eu sou muito faladora, né? Sou falante, é isso que eu faço, isso é minha profissão. Às vezes eu quero muito ficar em silêncio. Às vezes eu não quero falar. E isso dá uma assustada. Aconteceu uma parada, o Pedro Pão tava aí assustado comigo, eu fico em silêncio. Se eu tiver muita coisa pra pensar, eu realmente fico em silêncio. Eu também. Porque senão a minha cabeça vai explodir. Eu preciso pensar. Mas tá tudo bem? Mas aconteceu alguma coisa? Pô, aconteceu várias coisas, eu estou aqui em repouso. E não tem nada a ver com você, amor. É, eu tô só pensando. Não tem nada a ver com você. Daqui a pouco, vai melhorar, e aí eu falo, enfim. Mas é isso, porque também, quem fala precisa estar pronto pra falar. Se eu não tiver organizado eu vou falar e aí no final das contas eu vou terminar dizendo porque aquela conversa que você teve, nem era isso. Então, mas eu entendi. Você tá completamente certa, tá? Mas você entende que isso tá só na sua cabeça? Agora tá no podcast. O cara, a gente tá aqui tipo, caralho, ela tá quieta. Fiz merda, pô. Ou então, tipo, ela não quer falar comigo. Entendeu? Mas ela não se sente à vontade pra trocar comigo. Porra, o que tá acontecendo? Será que eu não tô passando confiança? Então, tipo assim, a cabeça do cara, ou só minha, que eu tenho ansiedade também, pode ser. Eu sou um pouco ansiedade. É, vai pirar pra vários lugares e tipo, porra, tem até chegar nesse lugar que você tá falando que é o final de mar você naquele dia. Honesto, justo. Mas você entende também que tem esse lado. Não adianta falar. A pessoa não tava pronta, ela pensando no negócio. Ah, você tá me falando o bagulho. E tu olha o celular e volta pra dentro do casulo e nunca mais sai. A gente tem que ser menos rígido que a gente mesmo. Eu acho. Fechou bem, fechou ótimo. É a parada. Fechou bonito, fechou bonito. Eu acho isso. A gente tem que ser menos rígido que a gente mesmo e eu mesmo, cara, eu perdi muito pensamento. Eu tava... Vai, a gente... Não, 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 não. Eu acho que era muito nesse lugar... Ah, era muito nesse lugar da conversa e da escuta, óbvio. Só que é uma parada que é muito louca, assim, porque geralmente a gente tá naquele lugar onde a gente tá ali ouvindo e tá absorvendo e tá dando aquele suporte. O suporte de fala mesmo, não o suporte absurdo, mas o suporte de ter aquele... Presença. Aquele lugar, aquela presença pra segurança. Mas a gente também se sente muito mal nesse lugar desse relacionamento silencioso. Pelo menos, tipo assim, as minhas relações profissionais também, saco, as minhas relações afetivas, quando é muito no silêncio, eu fico assim, caralho, meu irmão, fodeu. E é a mesma coisa que a minha mulher reclama pra cacete, tá ligado? Eu fico assim, pô, agora eu tô todo errado, porque eu tô dando a razão pra ela e eu, de certa forma, eu tô ali, pô, negociando, pô, fala um pouco mesmo, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, quando alguém faz a mesma coisa que eu faço, fodeu, meu irmão. Tipo assim, eu fico totalmente inseguro, enrola uma... Caralho, não sei o que tá acontecendo. Isso em relação, pelo menos profissional, é muito ruim. Você não tá tendo feedback. Tipo assim, porra, tá bom o trabalho. Insegurança, né? O último tópico. Dá tempo do último tópico, né? Cara, ele tá cada vez mais profundo, né? Pelo amor de Deus, tem que dar uma risada aqui. Hein? Tá bom. Tá bom. Último tópico, insegurança? Segue aí, Pedro. Como é que é aquela do Belo? Tem uma do Belo, que é essa assim, insegurança, eu tô ruim. Viajei. Mas a parada... Calma, calma, calma. Pera aí, eu vou procurar aqui. É do Pixote. É do Pixote. Pô, o Yuri vai me dar uma bronca, porque ele é o pagodeiro master da cena, literalmente. Mas esse lugar de segurança é um lugar, cara, que ele é... Ele cresce em vários lugares diferentes, tá ligado? Porque tem a própria insegurança do ser humano, tá ligado? Que tipo assim, não tinha isso, mano. Tem pessoas que são um pouquinho mais... Geminiano, geralmente é focado, porra, resolve. Meu pai é geminiano, então eu sempre comparo com isso. Eu sou canceriano, então eu sou o cara da reflexão. Fico lá, Eu sou, vamos resolver aqui. Eu falo às vezes assim, cara, eu queria ser geminiano, tá ligado? O que que é? A cara do Yuri! Você não acha isso? Puta que... Que é a pessoa mais indecisa do Brasil? Não, mas eu digo de resolver as paradas. Eu gosto de resolver, eu gosto de deixar organizado, não? É inteligente também, vamos resolver. A Jennifer tá fazendo VT, Yuri, nesse podcast? Mas só desde que ela sentou nesse sofá. Claro que não. Tava nem gravando, ela já tava fazendo VT. Não, não. Yuri gosta de falar que ele inventa umas coisas da cabeça dele, e aí toda a história que eu conto não é real, entendeu? Porque ele inventa uma coisa da cabeça dele. A realidade é o que eu estou falando. Gente, não brigue quando eu cheguei em casa, pelo amor de Deus. Se é pra botar alguém, eu boto na Jennifer. Eu boto na Jennifer. Eu vou botar na Euro, óbvio, mentira. Caramba, alguém bota essa foto de meninas versus meninos. Meninas versus meninos, real, oficial. Mas esse lugar, mas esse lugar da insegurança, cara, é um lugar que é muito, que é muito construído e ao mesmo tempo também tem vários atravessamentos naturais como a gente, como a gente se entende natural, sabe qual é? E, beleza, aconteceu a questão da série, aconteceu uma, uma construção muito grande de vários papéis que você vem, que você vem principalmente construindo e naturalmente você deve ter sonhos de, pô, se tornar protagonista, de fazer coisas maiores, de dirigir como você acabou de dirigir o documentário do Yuri. Como é que você tem lidado com esse lugar da insegurança profissional? Isso, isso te trava em algum lugar ou de certa forma você consegue trabalhar pra você nunca perder o teu objetivo? Cara, ótima pergunta, eu preciso silenciar, preciso fazer isso, tipo, ir pro meu candomblé, ficar quietinha, sair um pouco das redes sociais pra cuidar desse lugar de não atrapalhar, sabe, de não me sentir insegura, porque se eu me expor muito eu vou me sentir muito insegura. isso é um bom ponto. Entende? Então, por isso que eu falei lá no início de, tipo, essa exposição toda, esse falatório, isso de hate, não sei o que, isso me deixa completamente insegura. Então, o que eu faço pra me proteger é ficar quietinha, é, tipo, voltar pra mim, pra dentro, fazer minhas rezas, ir pro lá, tomar meus bães, não sei o que, conversar com meu pai, ir fazer minha boa terapia, isso me distância desse lugar de não atrapalhar esse lugar que eu quero chegar, que é fazer uma protagonista, seja com o projeto que eu estou criando mesmo, ou com outros fazendo teste e tendo carreira internacional, que é uma coisa que eu quero. e eu não gosto quando esse tipo de coisa acontece que me dá uma balançada. Te tira do foco, né? Me tira do foco, me tira muito, e isso eu falo muito com o Yuri, ele fala, não, porque você, às vezes ele fala, não, porque você, isso aí, eu falo, meu amor, meu amor, mas se eu fizer isso agora, eu não vou conseguir fazer a cena que eu tenho pra fazer amanhã dos sete, porque a vida não para pra eu discutir, pra eu não sei o que, pra eu, não, não, mas tem que, não, eu não tenho que nada, eu tenho que focar aqui na minha parada de agora, entendeu? É, é isso, assim, eu acho que o que, o que me protege desse lugar de insegurança é voltar pra mim mesmo, é focar no que eu tô fazendo agora e esquecer um pouco o falatório da galera, porque senão a gente, a gente adoece, sabe, se a gente ficar absorvendo muito tudo, é, eu converso isso com várias amigas, que tão doentes mesmo, assim, tomando remédio, por conta de várias coisas que passaram, de violência em sete, de violência em internet, de vários tipos de violência, que a gente passa o tempo todo, que a gente recebe o tempo todo, então, assim, eu, eu acho que eu sou discreta, eu procuro estar sempre, assim, mais distante, pra me proteger mesmo, porque eu sei muito o lugar que eu quero chegar, sim, profissionalmente falando, e de vida mesmo, de ser mãe, eu quero muito ser mãe, sabe, então, o que? O maior papo sério, e o Yuri sempre faz isso, de um nada, mais um, de uma... Então, eu sempre tento tirar isso, sair um pouquinho, pra focar no que eu realmente quero, senão vai ficando... Sim, tem, eu acabei de lembrar de um post, agora, obviamente, feito por uma pessoa branca, e cirandeira pra caramba, que eu tenho um pavor, eu até fiz um... É desse bonde, é desse bonde aí mesmo, mas é um post que é aquele, não sei se vocês já viram, que é o, não seja blasé, sejam emocionados, já viu esse post? Eu parece que eu posso ficar me emocionando aí, pelas esquinas, quem me dera, tá bem que eu queria! eu vi esse post, eu falei assim, velho, de qual recorte, que essa pessoa tá, tem, falou, sacoé, escreveu isso, porque, é, não é uma questão de ser blasé, sacoé, é uma questão de você se preservar, tá ligado? Beleza, mesmo o Yuri sendo comediante, não tem que ficar rindo pra todo mundo, tá ligado? E eu acho que dá pra gente escolher também, sabe? Quando que eu vou falar? Ai, eu vou falar aqui, eu vou falar só uma vez, galera, olha só, escolher esse momento, a gente precisa se organizar, eu acredito muito nisso, que, ai, tá bom, não dá pra fazer assim com tudo, então vou falar aqui só uma vez, eu vou organizar pra falar só uma vez aqui, tem um amigo meu, o Ícaro faz isso muito bem também, o Ícaro é um cara muito sacado, ele se organiza muito assim, pra falar o que ele tem pra falar, e volta e vai, e fica longe de internet, que não sei o que, ele é um cara que eu adoro, às vezes eu converso com ele sobre isso, e aí ele fala, ai, às vezes não dá pra também se envolver em tudo, pra falar tudo, não sei o que, e eu acredito muito nisso. Cara, e o Ícaro, pra ser ator até hoje, é porque, tipo assim, ou ele é muito obcecado, ou ele é muito foda, ou ele é os dois, né, porque ele veio de uma época de malhação, onde, tipo assim, a gente era zero menos 20 mil bonito, tá ligado, e ele sempre foi um cara lindo, sacou, e depois ele ficou um tempo fora daquele lugar da televisão, mas mesmo assim, tá lá até hoje ali, focado, e é uma das carreiras que eu mais admiro, assim, sacou. É, e quando ele tem que falar, ele fala, ele vai lá, bota o textão dele, eu faço o videozão dele, fala, no Big Brother, não gosto, sabe? Pode crer. E é isso, sacou, não dá pra gente também estar toda hora brigando, eu não, eu... Tem que escolher as batalhas, Tem que escolher, tem que escolher, e eu, o meu ponto de vista é muito esse, assim, porque a gente adoece, sabe? Toda hora, ai, galera, e essa semana foi uma semana que eu falei, ah, tô cansada, galera. O Yuri, muito fora esse ponto, o Yuri tem, o lugar da comédia, ele te, ele te dá essa liberdade de você, tipo assim, é, fala, rir quando tiver que rir, ficar puto quando tiver que ficar puto, é, ir pra lugares que são literalmente arriscados, mas que, sim, a comédia tem que bater? É, não, é, volta nisso que vocês falaram, né, não que tem que bater, mas me dá liberdade de se eu quiser poder fazer, sem ter esse receio do, ah, meu Deus, vou interpretar, irmão, eu tô fazendo uma piada, com algo que é um fato, ou com algo que eu pensei, então, tipo, ela dá essa, nesse caso da liberdade, gigante, sem dúvida, porque eu me dou uma, e um conforto no lugar de, de, eu só vou falar, isso pra mim, não é um conforto pra mim, só vou falar se eu tiver piada pra falar sobre aquilo ali, se eu tiver uma piada pra fazer sobre determinado assunto, senão, eu não vou fazer, ao mesmo tempo, obviamente, tanto ser preto, tanto pelas piadas que eu faço, vem uma cobrança muito grande, além do possível, é, hate que pode vir, porque a comédia ainda é vista no Brasil, como uma, né, como o Coisa falou, a prima pobre da arte, assim, a prima pobre da arte, então, tipo, tem isso de, a galera ou confunde com opinião, ou, ah, não tem que fazer piada com tal coisa, ou isso aqui, você podia ter feito de uma, é, talvez seja a única, uma das únicas artes que a galera quer, ou censurar, ou dizer como você tem que fazer, ou deixar de fazer, entende? E isso é péssimo, mas, no meu caso, eu acho que me dá um conforto muito grande, tipo, caraca, eu tenho uma piada pra fazer sobre isso, direto, não acontece, todo dia acontece alguma coisa, ah, quem é? Ah, o Monarco falou merda, e o Yuri vai falar, não, 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 quem falou merda, ele falou, você já viu, acabou, tchau, então, tipo, essa cobrança, é, chata, tem um lugar, tem um lugar no Brasil, que, que a comédia, é, a gente naturalmente compara isso, né, tipo, caralho, apareceu o Yuri, aí daqui a pouco vem, pô, vem o Felipe Cote, aí depois vem o Jordan, e tal, aí a gente sempre compara com a cena americana, né, tipo, eu sou um adorador do stand-up comedy, assim, principalmente o David Chappell, que é o, tipo assim, que é o, enfim, monstro dos monstros, né, e ele acaba de soltar, acaba não, acho que foi em 2021, ele solta um especial na Netflix, onde ele tá, tipo assim, é, 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 é complicado de ver o especial dele, mas, tipo assim, são piadas que são piadas geniais, geniais, mas, de certa forma, não, ele é totalmente homofóbico, totalmente machista pra caralho, e eu fico assim, cara, será que a gente tem uma percepção, hoje, dessa liberdade de comédia, ao mesmo tempo, uma liberdade da comédia preta, né, porque beleza, não, não, lá fora, mas lá fora, lá fora, de certa forma, porque eles se defendem, eles têm ali um modus operandi, tá ligado, que é a união preta e americana, é uma cultura totalmente diferente, é diferente em relação à arte, em relação à comédia, principalmente, a comédia stand-up, por exemplo, já tá lá, sei lá, há 40 anos, é, mais de 40 anos, então, a galera já entende, né, falando uma grande massa, obviamente, que sempre vai ter gente que não vai gostar, e tá tudo certo, que é piada, porra, que é comédia, e ele tá ali, pra de fato, fazer a galera rir, aqui, eu acredito, talvez, infelizmente, que a gente esteja um pouco longe disso, mas, isso, eu não tô defendendo piada, x, comediante, eu sou muito fã de chapéria, eu vou defender mesmo, eu também sou, mas, tô falando sobre, a cultura como funciona, é assim, aqui, a gente ainda tá um pouco distante, talvez seja bom, talvez não, mas a galera ainda tá entendendo, o stand-up ainda é realmente muito recente aqui, 20 anos, no máximo, e, é diferente, muito diferente, a forma, por exemplo, do lance do Smith, como a galera no Brasil reagiu, foi totalmente diferente da forma que os norte-americanos reagiram, entende? O que vocês acharam disso? Fala aí, o que que tu achou? Fala, fala aí, um pouco, boa pergunta, a Jenny, pensando se ela pode falar, se ela vai jogar, o que que tu achou? Cheio de polêmica nessa coisa. A opinião dela é ótima, a minha que é péssima, na verdade. Assim, eu, bato palma pro Will, é, apesar de, de ter uma coisa ali, muito forte com a violência, mas cara, o que que o cara tinha que falar da mulher do outro? Mas se fosse eu? Ué, igual, meu amor. É? É. É bom. É melhor não mexer com a Jennifer, viu gente? A gente está nos sentindo. Marcele, o que que você acha desse caso? Eu acho que dificilmente alguém defende uma mulher preta visceralmente dessa forma, eu quero, desisto pra mim, desisto pra minha mãe, desisto pra minhas irmãs, que elas tenham pessoas na vida delas que as defendam, não necessariamente o homem comportamento, reconheir umas pessoas, amigos, até empregadores, enfim, pessoas que as defendam, então pra mim, é meio nesse lugar, queria ter mais gente que desse porrada numa outra pessoa por mim, então eu vi a porrada em si e fiquei tipo, mas violência não é o caminho, gente, nada de violência, mas não mexam com as mulheres pretas, se mexer com a mulher preta é violência, mas sem violência, essa é a minha opinião, e tenho dito. É, porque tem esses dois lados, eu concordo, né, difícil, porque, Yuri tá falando isso, porque ele sempre, eu tenho muito medo de briga na rua, é, eu tenho medo, eu tenho medo, porque o país que a gente tá vivendo, qualquer um pode sacar uma arma do nada, e é isso, galera. dos Estados Unidos não. Amor, deixa eu falar, deixa eu continuar, e aí ele falou, ah, mas se fosse eu, você ia falar que eu tô arrumando confusão, com não sei o que, porque eu tenho medo mesmo, eu tenho medo de, pô, ele tava ali no Oscar, entendeu, ele tava ali no... E as consequências disso foram muito graves, né? É, foram graves, mas aí, quando a gente traz pro Brasil, é outra coisa, cara, é isso, eu tenho, eu falo, ah, porque se eu te defender, eu vou te defender, que não sei o que, eu falo, mas na rua, amor, na rua eu morro de medo de alguém, sei lá, fazer alguma coisa. Chegar no festival de gravada, então, vou largar-lhe um socão no lazinho, bau, e foda-se. Inclusive teve isso, né? Você falou que ia fazer isso, por lá. Fato é, que, de preferência, não mexam com mulheres pretas. É isso. Esse é o resumo. De preferência, se você puder amaneirar, a vida já tá puxadona, as pessoas já estão fazendo o possível, defendo as mulheres pretas. Não, não, totalmente. E aí, qual a sua opinião? Eita, porra. Eu fechei bem, ele achou que... Você não me abre o leque, ele achou que é jeito pra ele. Eu vou dar essa opinião, opiniões impopulares. mas eu acho que culturalmente foi muito ruim, culturalmente falando de forma racial. Em todos os aspectos, tá? Primeiro, a violência que o Cris comete contra a Jada, um ponto, e não é uma coisa que foi a primeira vez, já havia sido feita, sei lá, dois, três anos antes, quando o Cris faz também um outro monólogo genial, naquela abertura ali do Oscar, e dá uma cutucadinha no Will e na Jada por um outro motivo, e ele no novo momento dá uma outra cutucada, só que eu acredito que aquilo ali deveria ter sido resolvido nos bastidores com o Will espancando o Cris Rock. Que fosse, exatamente. Que não tivesse sido feito em cima daquele palco. Por quê? Beleza, é um bilhão de pessoas vendo aquela cerimônia, aquela cerimônia que já tá bem obsoleta, chata pra caralho, tipo assim, e você vê dois caras se degladiando, óbvio, por um motivo que é um motivo real, e também injusto, e tem que ser feito naturalmente. Mas daquela forma... Da forma que foi feito... E abre justificativa pra qualquer desgraçado no meio da rua subir num palco e dar um tapa na cara do Yuri Marçal. É isso que eu tô falando. A galera ficou puta comigo e eu não amo muito. Eu tô muito mais próximo do Cris Rock. Óbvio, quem conhece meu trabalho sabe que esse não é o tipo de piada que eu faço. A piada que ele fez, por exemplo, com a Geida, não é o tipo de piada que eu faço. Mas eu tô muito mais próximo do Cris Rock do que do Will Smith nessa situação. Entende? Então, tipo assim, se eu faço uma piada com o Ronaldo e ele levanta e me dá um murro, a galera ia achar do caralho, não ia, pô. Eu tenho certeza que não ia. Até quem gosta do Ronaldo, não ia, pô. Não ia. Que difícil, porque no fim das contas nós quatro falamos a mesma coisa. Mas tem que bater, mas tem que pensar, mas de preferência bater nos bastidores. É, tem que bater, tem que pensar, tem que defender, tem que bater, tem que pensar, tem que defender nos bastidores. No caso desse, eu sou muito contra ele ter dado a porrada, tá ligado? Só que, e meu amigo, eu tô muito mais próximo do Cris Rock, talvez eu esteja falando isso por um motivo egóico, entende? Tô muito mais próximo do Cris Rock do que do... Não, é por um corporativo da comédia, porque você é comediante, porra. Mas o dia que você arrumar confusão com alguém por causa da Jennifer, eu vou dar play aqui. Eu estou muito mais próximo do Cris Rock. Não, mas isso não vai ser por causa de uma piada, porque eu sou comediante. E o Will Smith também é comediante. E ele já fez piadas muito piores do que essa, recentemente. Por isso que a Jada, inclusive, foi contra ele, entendeu? Ela se posicionou abertamente, publicamente, contra a postura dele. Porque ele já fez muitas piadas muito piores que essa, entende? E aí, eu tô muito mais próximo do Cris Rock. Agora, eu não tô falando, claro, que as pessoas interpretaram e esse debate eu não entro, porque é relativo, é subjetivo, a piada do Cris Rock como uma violência. E aí, a Jennifer pode achar isso? Você também? Você também? Qualquer pessoa que estiver assistindo pode achar isso? Não, e é engraçado, porque eu me coloco no lugar do Will Smith, porque emocionado do jeito que eu sou, eu provavelmente faria aquela porra, tá ligado? Tipo assim, cara, pô, aconteceu... Imagina... Eu acho que o Yuri também faria um negócio. É, eu reagiria, mas o Yuri acabou de te proteger perante uma organização de mídia gigantesca que é a Global Play Globo, tá ligado? Tipo assim, tá tudo errado e deu essa bronca, assim. Só que aquela atitude de porra, caralho, e o cara, ele sabia que ele ganha aquela porra daquele Oscar, tá ligado? É, teve isso também. E ainda ganha depois e uma situação esquisita e tal, e a gente vê no final das contas os dois homens pretos saindo na porrada. É isso, essa é a opinião que eu tenho agora, porque na hora eu só fiquei desesperado porque eu amo os dois, entendeu? Eu só fiquei tipo, caralho, o homem sempre. Não, e vagabundo no Twitter falando assim, não, o Chris Rock é o nego dido dos Estados Unidos. Calma aí, calma aí, desgraça. Pelo amor de Deus, gente, os caras são malucos, mano, os caras são malucos. Ah, eles vão de zero a mil muito rápido. Não, o Chris Rock é o nego dido dos Estados Unidos, tem que morrer mesmo. Eu dei essa zoada adiante e falei, o que você acha? Por causa disso, a gente já conversou muitas vezes sobre essa parada e, de novo, tirando a esfera piada da coisa porque eu sou comediante. Em relação à defesa, tipo, como a gente se porta, a gente é muito reativo, o homem, tá ligado? Pode crer. Homem preto, mas ainda, a gente é muito reativo em relação a esse bagulhar, a gente realmente é muito tipo, não, você vai brigar, você vai não sei o que, papai, papai, é porque eu tenho medo de algo que gere uma coisa maior. Eu sou bandido, rapaz. Carobinha, pô. Roxona de jiu-jitsu na senta, porra. Boda mole pra vagabundo, viciado. Tu é roxo de jiu-jitsu? Sim, sim. Caralho, mas eu tenho essa curiosidade ainda, Sim, sim, sim. Lázaro Ramos ia sair na porrada contigo e ia tomar porrada pra caralho. Nossa, eu ia amassar ele, cara. Que situação. Ele foi no, acho que foi no quad-pac, ele foi no dia seguinte, ele fez uma pegada, pô, eu fiquei imaginando um festival de gramado dando uma porrada no Yuri Marçal. Eu falei, cara, eu ia amassar o lado. Imagina, ele tá tanto opaió na coisa dele. Vamos lá, gente. Eu acho que o que aprendemos com essa história é que temos muito a aprender e encerro aqui este debate pra gente dar continuidade, certo? Agradecer mais uma vez Yuri e Jennifer pela presença, conversa maneira, altas risadas. E acho que pra encerrar a gente queria que vocês contassem aí pra galera o que vocês estão fazendo, aonde a galera te acompanha, como é que a gente segue aí acompanhando a história da Jennifer e a história do Yuri Marçal. Deixa eu dar só um pontinho sobre a questão de trabalho. Não, pode voltar em Will Smith. Não, não, o Smith já acabou. Valeu, Will, valeu, Cris. Valeu, Will, quando quiser. Paz entre o povo preto, por favor. Chega mais. Mas é, pra gente finalizar, você falando pode passar sobre o trabalho do, não sei se é uma filme ou uma série, desculpa, do Mussum. Sim, sim, sim. E vocês dois estão no mesmo produto, né? Como é que tá sendo isso? Tá sendo legal? Cara, é, não, a gente gravou no início do ano, né? Já foi. Ah, já foi tudo já? Foi, foi. A gente gravou até março, abril. E aí foi incrível, foi maravilhoso. Então, na expectativa, eles estavam pra lançar acho que no final desse ano, mas talvez fique pro ano que vem. Você faz o Mussum na primeira fase? Isso, na segunda, que a primeira é ele criança, tá na aeronáutica adulto já, né? Antes dele virar o Mussum, o Mussum de fato quem faz é o Ailton, faz o Antônio Carlos, né? E aí foi incrível, a Jennifer faz a primeira esposa dele, que é a Leny. E, pô, foi maravilhoso, uma experiência sobrenatural, assim. Muito, muito legal, muito, um filme que vai trazer, tipo, muitas facetas de Mussum que acho que a grande, grande massa não conhecia. É, exatamente. E sobre a história dele, a história da família dele, da mãe dele, da primeira esposa dele e tal, e tudo mais. Então, tipo, tá muito, ficou bonito, né? Foi legal de fazer, foi emocionante de fazer. Nossa, esse filme vai ser tão emocionante quando for a hora, porque a galera tá acostumada a falar do Mussum de um jeito, né? Aquele jeito... Ai, que bê... É o bêbado, não vai passar nem perto disso o filme, sabe? Nem perto, nem na ponta disso. E eu acho que a gente tá precisando disso, de contar essas histórias. Assim como o Barba fez agora, contando de uma maneira linda, assim, o subúrbo, a família suburbana. O filme do Mussum vai contar esse lado do Mussum sensível, o lado dele criativo, que o Mussum era um puta criador. Era um cara que criava, que criou um instrumento musical, entendeu? Ele era da Aeronáutica. Então, assim, eu acho que vai ser muito feliz pra todo mundo quando acontecer essa estreia. E foi muito bom fazer, né? Foi. O Silvinho é um diretor incrível. Ah, foi o Silvinho que dirigiu? Foi. Ah, que legal. Foi o Silvinho. E, assim, escuta aberta, vamos junto, vamos trabalhar aqui. Cara, que responsa bonita, né, mano? Silvinho dirigindo, vocês dois aí, o Tom Graça. O filme é nosso. Cacau. Cacau Protase? É. Cacau, Dona Neuza. Dona Neuza. Alto nível. Alto nível. Eu acho que vai ser um filme que eu vou assistir, eu vou falar, o que eu estou fazendo aí? Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Estamos em Sossob. Em breve, hein, galera? Inclusive, já emendando nessa dos trabalhos aí, em breve, no São dos Cinemas. Pode crer. Mas já vai falando o que? Onde a pessoa... Ah, galera, eu estou aí. Eu estou na pista, estou rodando, estou rodando, estou rodando com meu show solo novo e estou conseguindo, né? E na maior parte aí das cidades do nosso Brasilzão. O meu solo, o meu primeiro está no Netflix. A gente está com... Que é muito bom, por sinal. Muito bom. Muito bom. Barba Camila e Bigode também está Netflix, saiu recentemente tem mais alguma coisa minha na Netflix? não me lembro na Amazon tem muita coisa você está em todas as plataformas eu estou nesse modão aí, esse Brasil varonil pegando royalty de cada um aqui que delícia falso, 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 falo não, Netflix, porra, vem a casa depois eu vou com a Amazon lá dinheiro que eu quero e a Amazon tem bastante produto meu lá, se for a média de juntados L.O.L. aí o L.O.L. é bom é muito bom, né? loucura, loucura defante, Igor Guimarães e Yuri Marçal na mesma sala na bote tá muito legal e mais o que, tem mais alguma coisa? ah, galera, estou aí é muita coisa YouTube, a gente saiu, lançou um doczinho agora sobre esse especial novo esse show novo, que a gente foi dirigir foi bem legal foi bem tranquilo, né? dirigir Yuri me falou dois dias antes dirige aí dirige aí pra mim você pode dirigir um doczinho assim do, como assim? ele já me conhece que eu fico toda galera, eu sou muito eu preciso me organizar pra fazer as coisas eu gosto tá a bomba no colo, né? eu uso o som eu sou um pouco sujo o que a Diana foi em relação a trabalho é muito obcecada eu uso isso é o meu favor sabe que ela vai entregar bonitão, né? eu sei, eu sei eu sei que tipo assim se a gente for fazer a sauna junto ela decorou tudo eu sei que ela decorou a Mirra fala e a velha é então é tipo muito tranquilo completa, se completa entendeu? não podia ser assim também senão a gente ia conflitar ia falar que os dois estão obcecados então eu tenho que eu nem sou, na verdade eu fiz que eu sou relaxado pra poder ajudar ela e você, tá onde, babou? eu tô aqui daqui a pouco assistam a gente é cultura na U é Netflix barba, cabelo e bigode Netflix também dá pra assistir Ricos de Amor 1 que tá lá também sim, também tem Rens Garrits que é uma série maravilhosa que fala do universo sertanejo eu faço Tamires uma cantora sertaneja ela tá, tá, gente não parece dá um crédito Jennifer com dois Fs dias tá mas a série é incrível tá fazendo um sucessão porque é realmente muito boa a gente ficou três meses em Goiânia fazendo, enfim preparação e gravação estudando música foi na época que a gente abriu o relacionamento não? não é e eu acho incrível também porque a série fala de diversos temas importantes minha personagem passa pelo drama de ganhar menos do que o irmão sendo a voz da dupla sendo a pessoa que compõe então fala desigual no sertanejo então a série mostra protagonismo feminino dentro do sertanejo como que é, né? como que são essas mulheres nesse lugar que é muito machista lá vai a galera já me cancelar do sertanejo que é isso? sertanejo machista? sertanejo enfim esse lugar que é muito machista que é branco 2022 galera quando você fala de sertanejo quem que vem a tua cabeça? quem são essas figuras? só branco gente só branco não tem como então acho a série revolucionária nesse porque fala disso tudo e fala de homofobia também e é ela mesmo cantando, tá gente? todo mundo me pergunta isso é mesmo? é o vivasso? sou eu não, a gente são músicas originárias não, mas você cantou gravou cantou com a sua voz a voz dela é uma foda enfim é isso aí vem Mussum tô gravando uma série agora que eu não posso falar qual é é isso segunda chamada também da Globo que você é global segunda chamada que tá na Globoplay também dá pra assistir lá é uma série incrível eu tô na segunda temporada tem o doc do Yuri que eu dirigi tranquilamente sem nenhum perrengue em dois dias foi muito fácil e eu acho que assim o que é muito difícil pra gente é a edição montagem de qualquer trabalho eu acho que foi o perrengue maior pós-produção é a pior parte não é? porque assim já pensando na montagem aqui do Recultura Podcast nossa senhora já tô triste é muito difícil porque a pessoa a pessoa que vai montar que editar tem que ser muito parceira não tem que defender muito o trabalho assim como vocês estão defendendo agora assim como a direção sabe? é difícil proteja literalmente os seus sonhos aliás já me perdoou como eu sou um péssimo anfitrião tinha dois presentinhos pra dar pra você só que eu não esqueci em casa que são três caderninhos aqui do Proteja Seus Sonhos pra você proteger e escrever os seus sonhos depois eu mando pra vocês que você deve ser a metódica de escrever os sons eu amo e um caderninho pra você escrever suas piadinhas eu vou mandar pra vocês tá? literalmente quero mesmo vou cobrar cobre e cobre porque a gente vai mandar prazer ter vocês aqui conversa linda esse é o Recultura Podcast eu sou a Marcele Oliveira arroba Marcele o L I V V junto com o meu amigo Pedro Bom arroba Pedro Bom com dois N's plataforma AU underline 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 AU rua ao contrário estamos aqui mas o pensamento sempre lá fora recebendo o arroba o Yuri Marçal arroba isso daudo bene arroba Jennifer eu Jennifer Dias com dois F's com dois F's eterno eterno não eterno tá ligado tá acabando cara ele quer fazer as pazes ele quer fazer as pazes eu estou tentando encerrar o podcast vocês podem por favor olhar para a câmera e encerrar o podcast que coisa Naldon vamos fazer as pazes paz entre o povo preto curta, comente compartilhe já que Pedro Bom tá ali gastando a onda vamos lá curtir comentar compartilhar por favor compartilha se inscreva ativa o sininho dá um salve aqui no Growing Pub lá em Nova América que sempre tá mandando aqui as comidinhas pra nós porque pô a equipe tá comendo bem convidado não comeu nada não mas se quiser comer tem um estogonofe estogonofe não come estogonofe salve para Radley salve para Radley é que eu fiz assim mas eu não tô de Radley salve para Radley que sempre dá aquela moralzona pra gente e salve aqui para o nosso estúdio aqui Overloud Tokay aqui em Vila Isabel gente cara que moral absurda que vocês estão dando vocês estão dando o que a gente mais precisa onde quer estrutura pra gente produzir conteúdo de forma autoral e proprietária e vem muito mais por aí tá isso aqui a gente tá começando agora essa grande jornada do Recultura Podcast eu tenho o maior prazer de ter Marcelo comigo do meu lado e Yuri, Jennifer e vários convidados fodas e a gente vai fazer cada vez mais que a gente não vai parar não fiquem com a gente vai ser irado uma jornada incrível só falta você beijão tamo junto um beijo yay